Boa noite a todos! Vamos começar a nossa décima primeira sessão de GD. E como já fazemos o canal aqui há algum tempo, nós temos também jogadores convidados para jogar com a gente. Um deles é o Felizberto? Alô, alô a todos! Sou o Felizberto Lagartinha, venho da internet, que é um sítio muito pequenino onde todas as pessoas se conhecem uns aos outros. Se quiserem jogar role-playing games em português, podem ir ao Luso-Brasileiro RPG, nós temos um grupo no Facebook, temos também no Twitch TV, eu faço lá o stream do Agent SVR, ou Felizberto Lagartinha no YouTube. Podem ver jogos que já fizemos no passado, alguns já gravámos. E são bem-vindos a participarem e a jogarem. E obrigado à Keeper of Tales por me deixarem participar aqui no jogo também. Em língua portuguesa sempre, não é? Não é, Caio? É sempre português. Eu que agradeço, né? A gente está tentando fazer esse jogo com você há algum tempo já, mas estava difícil acertar as agendas por conta do que os horários, principalmente é complicado, né? Mas conseguimos finalmente acertar esse jogo. Que horas são aí? Ah, isto são 22h40, agora estamos com duas horas de diferença, vamos variando ao longo do ano entre duas e quatro horas de diferença com o Brasil. Entendi. Seja bem-vindo, esse é o RPG Unido Continente. O que é independência, você parou o RPG Unido de volta. Eu já tive quatro time zones diferentes. E não é muito difícil. No Brasil vocês têm várias, mas ainda não apanhei ninguém com time zones diferentes no Brasil. Mas tem Brasil, Açores, tem uma time zone diferente, Portugal e depois tinha os jogadores do centro da Europa, também brasileiros, já tinha quatro time zones diferentes. Mas para dizer a que horas era, era complicado. E nosso outro jogador convidado de hoje era para ser o Rafael Oliveira, que está vindo a gente aqui pelo YouTube, né? Mas ele teve um problema lá, ele não conseguiu jogar, não ia dar para ele jogar hoje. E como ficou meio em cima da hora para conseguir chamar outra pessoa da lista, a gente chamou o nosso suplente oficial do Keeps of Treas, que é o Peppa. O Peppa foi levado a suplente oficial. O Peppa é tipo o nosso mesário, cara. Esse é o Peppa. O que está fazendo buraco, eu estou tapando. O Peppa. O Peppa, que joga com a gente já Hell's Tables e Hell's Vengeance. Ele está jogando com o Skygney, o Lobo do Inverno, finalmente foi escrito por alguém. E o Felizberto vai estar com a Meiko, a nossa barda, que tem aquela relação tanto quanto estranha com o Spectro. Ela tem uma relação comigo. Eu já te disse milhares de vezes para o Spectro que eu não quero nada contigo. Mete isso na tua cabeça. Aquilo que nós tivemos foi apenas uma vez. Olha só, pelo menos alguma coisa que você conseguiu. Foi eu. Ninguém mandou ficar bêbado, cara. Será que foi a Meiko? Será que foi a Meiko? Ragnaros voltou para a Saint Point, eu estou nem sabendo. Ele voltou disfarçado de Spectro ainda, só para usar o Estádio. Bem, uma breve recapitulação dos episódios passados. Os personagens estão cruzando atualmente a Coroa do Mundo, que é o Polo Norte de Golarion. É esse continente gigantesco aqui. Se você for um zoom alto, vocês vão ver como ele é grande. E para a chegada do Polo do Mundo, eles estão saindo da Europa de Golarion, que é a Avistan, querendo chegar na Ásia de Golarion, que é a Tianxia. E para isso eles saem pelo Polo Norte, que é a Coroa do Mundo. Então é uma viagem longa, árdua, gelada pra caramba, né? Porque eles estão aqui no Polo Norte. Bem... Como é que é que eu consegui dar zoom onde eu quero esse mapa hoje? Bem... Então vocês estão vendo mais ou menos aqui, ó. Então há mais ou menos umas três seções de jogos atrás, eles começaram aqui. Esse pontinho do mapa aqui. E umas três semanas depois, eu acho, mais ou menos, eles chegaram onde vocês estão aqui, ó. Nessa região aqui, cruzaram esse rio aqui. Então no último jogo, terminou com vocês fazendo a travessia do rio Tarrascan, que é esse rio aí que o pessoal atravessou. E vocês enfrentaram uma série de desafios aí no meio dessa travessia. O primeiro que vocês enfrentaram foi esse gigante aqui, o primeiro desafio mais relevante. Esse gigante aqui, que ele é... Papai Noel. Papai Noel, como foi apelido pelos jogadores, né? Ele é um gigante, um Frost Giant, um gigante do gelo. Muito antigo, muito velho. E ele vivia numa região que era uma espécie de cemitério de gigantes. É um lugar sagrado pros gigantes. E vocês saíram da caravana pra tentar rastrear alguns predadores, uns lobos que tinham atacado a caravana de vocês. E tiraram de cara com ele. Ele tentou os espantar de lá, fingindo ser um fantasma, um espírito, mas vocês estavam decididos a vingar o cavalo. E quase virou um de verdade. Quase virou um de verdade. E vocês enfrentaram ele, derrotaram ele, mantiveram ele vivo, vocês não mataram ele e continuaram na travessia. Logo em seguida, vocês foram atacados por um monte de esqueletos cobertos de gelo, sabe? Esqueletos com estalactites e estalactites de gelo desprendendo do corpo. Que eram os Force Falling Skeletons. Era uma comunidade bastante grande, porque aquele foi um encontro de caravana, que foi um combate complicado. Mas vocês conseguiram vencer. Morreu um cavalo da caravana nessa brincadeira, se eu não me engano. Mas vocês conseguiram vencer. Depois, enquanto vocês continuavam o caminho de vocês... Peraí, morreu o último cavalo da caravana? Eu acho que não chegou a morrer, tipo... Nessa luta acho que eu... Oi? Oi? Desculpa? Quem é que empurrar a caravana? Hã? Tem... tem muito cavalo aqui. Aí... Percebi que tinha morrido o último. Não, não. Não, é o último. Ah, ok, ok. A caravana tá um pouco demitada. Se você perder outro cavalo, aí ela para, sabe? Não consegue andar. A gente tem que esperar mais três anos pra nascer mais um, né? E... Descontinou a travessia de vocês. E vocês encontraram uma cabana destruída no meio da estrada aí. Foram investigar o que era e encontraram... Uma bruxa feita de fogo verde. É uma... Witchfire. É uma bruxa, né? Que morreu. Queimada. E ela retornou dos mortos como uma fantasma. Como um espírito. E ela era toda louca. Jogava fogo em vocês. Amando só pra vocês. E vocês enfrentaram ela e derrotaram. E continuaram o caminho. Continuando o caminho, vocês foram emboscados por um grupo de bugbears. Né? Aqueles goblins gigantes lá. Aqueles goblins maiores que foi normal. Vocês enfrentaram eles. Derrotaram eles. Ah... E... Mas eles tinham rastros, né? De onde eles estavam se escondendo. Qual era o covil deles. Então vocês seguiam esses rastros e encontraram uma caverna cheia de bugbears. E um bugbear líder. Que era esse bugbear aí que colecionava orelhas de humanoides. Especialmente elfos. Vocês entraram lá. Mataram ele. Ah... Ele tinha alguns tesouros lá que vocês pegaram pra vocês. E continuaram a viagem. E a viagem terminou com vocês exatamente cruzando o rio Tarrascan. Esse grande rio aqui. Nessa região aqui do mundo. E vocês estão aqui. Então vamos para a caravana. Eu já volto. Hum? Vocês estão aí cruzando a caravana. Cruzando o rio. Cruzando o rio. Cruzando o Polo Norte. Já que cruzaram aqui na verdade. Algumas coisas importantes pra vocês saberem, né? Ó. Vocês estão no dia primeiro de Putona. Vocês estão no inverno basicamente. E o mais importante. Vocês estão no Polo Norte de Golarion aqui basicamente, né? Vocês praticamente não tem mais sol. O sol nasce no horizonte. Passa umas duas horas e já se põe de novo, sabe? Então vocês estão no Crepúsculo Polar. Então é quase sempre noite aqui. Tem no máximo um nascer e pôr do sol rápido durante uns horários do dia. Depois o sol desaparece. Passa um dia seguinte. E cada dia mais que passa, que vocês vão seguindo mais pro Norte e os dias vão passando, né? Vocês vão mais e mais dentro do inverno. Mais curto esse período de Crepúsculo se torna. Então, sei lá, em dia tá apenas de uma hora de sol por dia basicamente. É muito curto. Muito breve. Tempo que vocês conseguem ver o sol. E vocês estão aí na caravana. O Ulf, que é o guia de vocês, é um... Cadê ele? Ele é basicamente um viking, né? Um cara aqui de Golarion cujo a etnia dele é a etnia Ulfem. Ele tá guiando a caravana de vocês. E vocês estão seguindo aí nas encostas do rio Tarrascas. Vocês atravessaram o rio e estão contornando o rio basicamente. Então vamos começar a viagem. Eu acho que é melhor eu cantar uma música pra animar a malta, não? É bom. Já não há sol nesta planície Mas o... Como é que é? Spectro, não é? Mas o Spectro pode olhar pra mim pra se aquecer. Só olha, crido, olha, mas... Mais nada pode fazer. Ok. Estava meio que tocando música pra animar a caravana. Eu tô vendo que até o final dessa campanha vira um necromante, né? Olha, se você virar, pelo menos a gente tem um cavalo de volta. Beleza. Então passou um dia de viagem, então foi um dia tranquilo, não teve nenhum incidente demais. Vocês caçaram, segmentaram a noite, os guardas ficaram fazendo ronda, a May ficou na caravana com as suas músicas. E não teve nenhum encontro, nada demais. Rola de novo, Rafael. Próximo dia. 31? Ainda não teve. Então... Mais um dia se passou. Foi mais um dia tranquilo na viagem de vocês. E pode rolar mais um dia. Ou seja, basicamente... Vamos rolando, rolando até acontecer qualquer coisa. Pode ser uma... Uma grande asteca. Se que possamos passar 4 horas aí a rolar. Tá aumentando. É 10%, 20%, 30%, 40%. Até uma hora vai, sabe? E tem alguns encontros programados também aí, que tipo, não depende do calendário. Esta música é muito alegre. É para vocês. Não liguem ao frio. Nem ao... Ao frio... Nem ao... Ao congelado dos pés. Esta música é para vocês. Gostarem mais a conseguir. O... 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 Paulo, Paulo? O... O... Ele vai andando a pé do lado da caravana, né? Beleza. No quarto dia de viagem, depois de estarem alguns dias tranquilos, sem nada mais acontecendo, eis que acontece alguma coisa. Deixa eu ver o que é aqui. Então vocês estão caminhando aí na caravana, os cavalos andando com frio e tudo mais, mas sendo protegidos pelas peles que se compraram e pelas magias de vocês. Quando tons de roxo, verde e azul cobrem o céu. Vocês avistam a belíssima aurora boreal. Então vocês estão andando aí na caravana, né? Aquele sol noturno, apenas andando pelas estrelas, sem sol nenhum. Quando, de repente, começam a surgir uns tons estranhos, umas coisas estranhas no céu. Um fluxo de energia muito colorida. Quando isso acontece, todo mundo da caravana para o que está fazendo e olha para cima. Aquelas cavalos. Ficam olhando para aquela cena no céu, meio maravilhado, sabe? Para aquilo. Cavalo vem cor. Não sei, cara. Boa pergunta. Você está falando de cavalo de um mundo que nem existe. Eles podem ver o que eles quiserem. Até fantasma. Começa essa aurora boreal ali gigantesca em cima de vocês. E tipo... Os cavalos veem a aurora boreal a preto e branco. Também. Também. É uma coisa diferente para eles. Ó. Quando isso acontece, a Koya... O que nós precisávamos eram os cavalos que tivessem visão em favor humano. Isso não é muito jeito. Tipo uns cavalos elfos. Visão a 60 pés. Não? Aham. A Koya... Ela sai do carro dela e começa a dar para cima assim. Veja, veja que maravilha, meus filhos lindos. Veja. Nunca vi tamanha beleza em toda a minha longa vida. E... Começa a escorrer uma lágrima nos olhos dela, assim. Já valeu a pena ter saído de casa, hein, Koya? Com certeza. Com certeza. Ó, Koya, deixa eu segurar aí a tua cruz de facas que é para não te picar. Estás muito emocionada. Pode segurar, pode segurar aqui. Amei, pode segurar. É, vem a estivar com um paninho, assim, sabe? Voando e começa a passar no olho da Koya, assim, sabe? Um paninho pequenininho, assim, de tirar pó. Fica passando no olho da Koya, assim. A Koya chora. Estamos abençoados por Desda. É isso? Isso é o sinal de Desda para nós. Kai, o... O Yuri ia explicar que não era o sinal de Desda, mas ele fica quieto. Por conta da Aurora Boreal, vocês têm direito a duas rolagens de caravana, de rolar atrás de caravana essa semana. Não uma só. Oh, legal. A Aurora Boreal tem esse poder. Atrás de boa sorte. Agora esse chaca puio ele que foi realmente de um sinal de Desda. Chupa. Chupa a ciência. Então esse é o sinal de boa sorte, faz com que vocês tenham direito a duas rolagens diferentes, de re-rolar duas vezes, né? As rolagens da caravana. E a Aurora Boreal dura dias aqui, viu, gente? Vocês vão ficar vendo esse negócio aí, será durante vários dias. A verdade é essa. Dá para até enjoar e não querer ver mais, sabe? Basicamente. Como achava isso bonito há cinco dias atrás? Que droga! Vai durar uma semana exatamente. É um dia 12 de cortona esse negócio vai embora. Então vai ficar a hora da Boreal aí o tempo todo. Me avisa quando ela for embora para eu tirar o efeito da tela. Beleza. E a caravana segue viagem novamente, continuando o caminho dela. Tu olhas para a Aurora Boreal, estendes o braço para lhe tocar, quando parece que está mesmo ali. E conforme tu tentas chegar a ela, começas a perceber que existem caras e uma delas abre a boca e morte. E depois tu acordas, era um pesadelo. Quase foi a boa sorte. Estou escolhendo para a Meiko, assim mesmo, assustado. Eu acho que eu gostei da hora. A Meiko acorda na noite assustada e começa a lembrar-se dos pesadelos que tem tido toda a semana. E não percebe como é que a mente dela consegue transformar uma coisa tão bonita numa coisa tão horrível. Escolhendo para a Meiko, assim, me assustados. As cozinheiras da caravana se escondem atrás da panela, assim, sabe? Então, sabe que tipo, eu não estou achando mais tão ruim, não está dando bola para mim? Tá, você está vendo, né, que na verdade era só uma crush da época que você era mocinha. Essas coisas não tinham que falar na vida. Cara, naquele momento você olha para trás, e tipo, onde você estava com a cabeça? E a caravana continua seguindo o seu caminho. Vai, rola mais um. Beleza. O negócio não funciona direito, essa coisa aqui, viu? Passa-se mais um dia, estão no dia 6 de cortona, e novamente é um dia tranquilo. E a caravana continua seguindo, sem muitas mudanças da caravana. Pode roda de novo, Fale. Estou aumentando os dados. Está aumentando. Está aumentando. E novamente, um dia tranquilo, não aconteceu nada demais. Pode rolar de novo. Terceiro dia seguido, tranquilo, vocês estão numa camaria, vocês acham que a Aurora Boreal está trazendo sorte para a caravana. Essa caravana... Eu estou esperando alguma coisa muito ruim acontecer. Ah, quando rolar, pode se preparar, viu? Quando rolar, quem vai rolar vai ser o Antraxia. Fala mais um, Rafael. Eu pedi baixo, eu vou atirar 0-1. Eu vou pedir alto, eu vou atirar 0-1. Cara, eu estou aumentando de 10 em 10. E... Quarto dia seguido, sem eventos. Caralho! Vamos ver se 80 alguma coisa. Deixa eu... Espera aí, deixa o meu rolar. Vai lá. Acabou isso tudo. Estamos há quatro dias, sem assassinar a conversa a caravana. Se vocês não me deixam rolar, rolar isto nunca mais, nunca mais acontece nada. Pode rolar. É, é, é. E agora aconteceu. Então, depois de... Um quinto dia... Nosso recorde é quatro dias. Deixa eu ver se agora esse negócio funciona. que está meio zoado esse negócio aqui. Tá, passou cinco dias daqui. Não está indo para frente. E vai lá. Bem, cinco dias depois... Beleza. Cinco dias depois, a caravana estava... Vocês estavam lá tranquilos na caravana, viajando, apreciando a hora boreal que ainda não desapareceu, né? Quando, de repente... Ó, em meio à noite, quase perpétua do céu polar, a caravana estaciona para descansar, equipou as energias e se preparar para um longo dia, né? Um viaço, porque é noite, não é verdade? De jornada amanhã. As cozinheiras começam a preparar a refeição diária, misturando comida obtida por meio de magia e suprimentos mundanos. Em poucos minutos, o cheiro forte de alimentos sendo cozido entre as narinas, mas o acolhedor e estímulo nasal é logo interrompido por um grito seco vindo das cozinhas. Eita, porra. É sempre a cozinheira, cara. Bota essas mulheres para ser do turno de vigia. Eu vou à minha tenda buscar o kit pronto-se-corres porque de certeza que a cozinheira se cortou num dedo com um grito tão alto. Eu pego as minhas armas e vou porque eu tenho certeza que tem alguma coisa querendo matar o comia cozinheira. Eu corro para a cozinha porque nada pode atrapalhar a comida. Eu pego a gente correndo para a cozinha. Eu fecho o nível que eu estava lendo e vou ver o que aconteceu. Beleza. E vocês chegam aqui no lado da cozinheira e vocês se deparam com uma mulher que estava segurando um prato e ela deu um grito que ia no chão que rebouro e se tivesse a sua do outro lado e ela está com a mão na boca gritando apontando para a panela o que tem na panela? Cara, era para ter uma sopa aí na panela sabe? O sopão do caldeirão mágico do espeto e um pouco de carne. Está tudo preto. Tudo preto. Cara, o que você fez de comida hoje? Eu não sei. Eu apenas comecei a misturar e ficou assim. Feijoada brasileira. Detecte magic, Caio. você para as armas arcanas e quando você se concentrar detecta magia na área. Você não sente nenhuma magia. Aliás, você sente imagino do caldeirão, mas é a magia normal do caldeirão. Caldeirão, respecta. Caio, tem um... Tipo, as cozinheiras tem uma... uma colher de pau, alguma coisa assim? Tem, tem sim. Eu quero jogar dentro do caldeirão. Eu só pergunto para a cozinheira. Há uma distância segura. Antes, você gritou porque a comida ficou preta? Ou tinha alguma coisa mexendo ali dentro? Está fredendo, cheiro muito mal, cheiro muito mal. Ele cheiro de podridão ali dentro, sabe? Ele cheiro de muita estragada. Eu subo na carroça aqui. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu jogo o negócio do pau lá dentro. Olha, se você joga, ele dá uma flutuada assim, um pouquinho, vai descendo, afundando. Eu não faria normalmente numa sopa espessa, sabe? Dentro do caldeirão. Como é que a gente mata uma sopa? A colher não derreteu. Eu puxo uma luva, eu tenho um... Eu passo a manga. Eu olho para o espectro, isso vai doer mais em você do que em mim. Obviamente. E eu coloco a mão na sopa. Espera aí. Para certificar que ele não vai... que não vai doer tanto nele, eu do... Ah não, eu preciso do anel. Eu preciso comprar anéis. Tá, eu consigo. Vai lá, Kai. Eu vou encostar na sopa para ver se ela me ataca. não está te atacando, ela está apenas quente. Como uma foto normalmente está quente sendo feita no fogo. Está apenas quente. Você tira a mão para fora e você vê, tipo, você sente um cheiro muito ruim dentro do seu braço, sabe? De comida podre, estragada. E grudenta, sabe? E meu braço? Está inteiro ainda? Está inteiro ainda. Tem algum animal que faça isso? Knowledge. Que diabos está acontecendo com a sopa? Knowledge nature. Knowledge de sopa. Knowledge de sopa. Rafael, isso aqui é uma espécie de praga que acontece aqui na rainha do mundo conhecida como raiz podre. Tipo, ninguém sabe direito como isso funciona, mas de repente a comida começa a apodrecer. alguma coisa que vocês têm na carruagem, na caravana, alguma coisa está podre para estar infectada com essa doença e isso vai fazer uma corpura se estragando, sabe? O misturado que está fazendo a comida. Tá, eu... Mas tipo, a comida só está só está podre, não é nem nem um comível, só está podre, sabe? Até comível, só faz mal. Eu aviso para o pessoal, olha, então, aparentemente, tem alguma doença, alguma coisa que está fazendo com que a comida se apodreça aqui na caravana. tem alguma coisa aqui, não sei dizer o que é, mas tipo, o que está fazendo isso com a comida? Eu vou correr para checar o resto dos suprimentos, então, o que que ela botou nessa sopa para a gente poder ter uma ideia? Ah, ela falou, eu coloquei um pouquinho de farinha, coloquei um pouco de comida que as caçadoras trouxeram, uns peixes, coloquei aqui. Ainda tem algum peixe, eu suponho que chego de volta e pergunto qual é a comoção, explicam, eu vou perguntar ela se ainda tem algum resto dos ingredientes que ela colocou para analisarmos. Tem um pouco de comida que eu cortei aqui, a cabeça do peixe, o cabo do peixe está aqui em cima, toda a pia que é da, o carro. Ok, quando você começar, vai lá. Queria investigar essa, essa, o resto da comida a ver se há alguma que tem início de... essa coisa aqui não é mágica, é? Não. Purify food and drink? Olha, você vai ajudar. Vai ajudar. Eu tenho que jogar isso na sopa ou eu tenho que jogar isso na comida? Eu jogo uns dois porque é country, então. Então, eu também sei, então deve ter senção. A Koya? A Koya não está jogando. Ela ajuda, mas o teste dela é contando dessa caravana. Caio, essa doença em si, tipo, ela afeta só alimentos, é uma praga, alguma coisa assim, ou ela afeta pessoas também? A gente pode estar carregando ela? Pode estar carregando ela. Tipo, é uma praga que infecta os alimentos e faz com que vocês sejam doentes, basicamente. a comida em cima, Meiko, você verifica, você dá uma olhada no peixe, você vê um cheiro estranho no peixe, como se ele não estivesse cheirando, igual o peixe devia chorar, que é um cheiro forte, é um cheiro forte, mas um cheiro meio, o que eu posso dizer, como se o peixe fresco aí que o pescador já estivesse podre, sabe, de algum tempo. Então, eu vou pegar nesse peixe e vou levar à cozinheira para cheirar e fazer, ah, isto cheirava assim quando o puseste lá? Eu estava, ufa, eu acho que sim. Pois, ah, então, já sabem, não, não se, não se, coloca mais peixe aqui desta região na sobra. Ok, vou tentar não colocar peixe, mas, pelo menos, não se podres, e agora, como já está, a sopa já está purificada e vamos todos comer. Beleza, vou pedir que você não pode ser curit na caravana, por favor. Vocês têm mais dois bônus dos Purify Pudding Liquid que vocês usaram aí, o Vaynerd e o Spectre. Então, a Make vai dar a primeira, a primeira garfada que é para mostrar que, não há nada de mal com a sopa. Mas, geralmente, vai, vai, bezer-se. Qual é, qual é, o que é que eu tenho que rolar? Clica na caravana, se eu estou aqui na caravana aqui, estou com os caravans, aqui, Clica em, ah, security mesmo, deixa eu verificar se é security mesmo, já falo para vocês. Ah, é security mesmo, tem security hole, só mandar rolar. Ah, já rolou. Beleza. Então, olha, aparentemente, vocês conseguiram purificar a sopa, conseguiram separar a parte que estava estragada da parte que não estava estragada, então, a sopa ruim não prejudicou ninguém nesse dia. Ela, aparentemente, tipo, ninguém se sentiu mal com ela, nem vomitando, nem nada do tipo. Porém, creeping root não é uma coisa fácil de ser removida, sabe, é uma, tipo, vocês não sabem, pode ter ficado toda a comida de vocês, eventualmente, pode ter pessoas doentes aí na caravana, os cavalos podem estar doentes para ter comida, então, vai demorar um pouco para vocês conseguirem, tipo, se livrar completamente desse efeito aí, sabe, uma doença mesmo de Pathfinder. Como que você descobre se alguém está com a doença, tem algum sintoma, alguma coisa do tipo, como que isso faz para eliminar uma coisa e se você não sabe se ela existe ou não? Nossa, vocês vão ter que... Exatamente o problema. Isso é basicamente isso. Normalmente, o planeta é terrorismo. É basicamente isso que funciona. Tipo, vocês vão fazer uma decisão normal de Pathfinder, basicamente, sabe? A caravana está doente. Entendeu? E se vocês não passarem nos rows de security para se protegerem da caravana, vocês basicamente vão começar a ganhar penalidade de velocidade, em teste, e por aí vai. Se vocês chegarem em situação muito complicada, a caravana não consegue mais andar. Porque, tipo, todo o documento está estragado, as pessoas estão doentes, os cavalos são doentes, tudo mundo está doente. É uma doença da caravana, basicamente. Tem como a gente... Da mesma forma que eu dei por Five Footing Dreams, a gente fazer mais alguma coisa para... Se não curar, mas pelo menos ajudar nos testes. Olha, qualquer magia que vocês derem vai dar um bônus, basicamente. Qualquer magia que faz sentido, claro, né? Vai dar, sei lá, um control weather. Qualquer magia que faça no sentido que vai te ajudar. em termos de políticos, não é? Porque, na verdade, basicamente, a América é a líder política da caravana. Está a treinar para a rainha, etc. Em termos políticos, a solução, e estavas a perguntar sobre a solução, sobre o assunto, é negar que existe um problema e dizer que tudo vai correr bem. Agora eu entendi de onde é que veio. O problema é... Eu não sei se é uma coisa que é mundial, se é europeia, se é ibérica, mas aqui é igualzinho. Então, vocês estão escondendo as pessoas que têm problema na comida. Só a única pessoa que sabe é a cozinheta que encontrou o problema. A gente pode usá-la de forma expiatória. meu Deus. Eu não quero mais fazer parte disso. Então, Spectro, quando você faz os seus 0800 para ligar para pedir as suas magias, você tem essa Diagnose de Ziz? Não, porque eu acabei de procurar aqui e só tem duas magias que envolvem Ziz. e nenhuma delas é Remove de Ziz. Tipo... Eu estou ficando inútil como um Warpriest e botando só magias de Diagnose de Ziz, etc., e torcendo para eu ter um A doença em si só ocorre aqui nessa parte do mundo. Essa doença só acontece nessa região do mundo mesmo, na região gelada, na... não vai ser legal. Eu não vou aguentar. Eu poderia tentar manter um... um Firewall ativo enquanto a gente estiver andando, mas... para ver se esquenta um pouco a situação... Não, não resolve. Não resolve. Max, você prepara duas magias, é mesmo que você preparar uma, Não faz diferença se você preparar duas, três, então você pode preparar uma só delas. Não, é mais que por RT mesmo, que tipo, eu precisaria estar fazendo ela toda hora em vários lugares diferentes. Então, se alguma coisa acontecer, eu vou estar sendo mais de nível 1. Então, o Vaynerd vai ser o... o fiscal da... da... da sanitaria, basicamente, da caravana. Pega tudo quanto é campo verificando se a pessoa está doente. Um... Lesser Restoration ajuda em alguma coisa? Ele ajuda nos sintomas, não na doença. Então, acho que não. Se precisar, eu posso ajudar com o Diagnose Disease também. Eu tenho Remove Sickness também. Esse ajuda? Remove Sickness e Diagnose Disease são as duas coisas que a gente usou no... no... no Henrique, lá na outra aventura. A aventura que ele ficou com doença do rato, daí mordeu o cara e passou a doença do rato pro cara na mordida? Essa mesmo. Hum. Beleza. É, porra que eu não tenho muita coisa relacionada com... com esse tipo de atividade. Que chamam de bosta? Cuida dos espíritos. Deixa que o corpo morrer é quem cuida da alma. É. É. O que eu poderia fazer, eu não sei, tipo, ficar dando uma de médico mesmo, fazer um teste de heal, perícia. Se você entrar como healer na caravana, deixar de ser o que você é, você dá um bônus de mais um também. Pra cada healer que a caravana tenha. O que que precisa pra ter healer? Perícia Hill? Perícia Hill. Boa sorte. Quem eu tenho marcado de healer aqui? Eu, o Vaynerch, a Meiko e a Koya. Mas acho que a Meiko a gente tem que manter como Entertainer. por causa do vagão especial dela. Olha, uma coisa que eu posso fazer, não vai ser exatamente relacionado a isso, mas que pode ajudar a gente no futuro, eu consigo criar Wands agora. Então, se precisarem de uma varinha de cura, por exemplo, eu posso começar a criar. Ah, tem que criar espíritos. Eu ouvi uma flecha. Foi. Eu ouvi uma flecha. Você tá tirando alguém? Quem tá tirando os andam? Hã? Hã? Tá doendo, só. Tá tirando. Nada. Ninguém. Ninguém que vocês vão saber. Beleza. A cozinheira não sabe mais das coisas. Exatamente. O que é esse Diagnose Disease? Onde eu vou encontrar? Eu determino se alguma coisa está doente Se alguma coisa carrega algum tipo de doença Ou se Ou se tem alguma coisa Causando sickness ou nauseated effects Se tiver uma disease Eu sei qual disease é E eu ganho um bônus de mais 4 Para tratar a criatura Ele vai dar um bônus de mais 1 Basicamente E o remove sickness Ele Dá bônus para Tirar um saving throw Contra disease, nausea e secret Enquanto a pessoa tiver sobre o efeito dessa magia São duas magias de nível 1 Porque de nível 2 eu não estou achando porcaria nenhuma Beleza Então vocês comem aquela comida Engolem ela se entendendo pelo pior Mas o pior não veio naquele dia Porque vocês conseguiram neutralizar Separar a parte ruim da comida e a parte boa da comida As pessoas perceberam que a comida de hoje está um pouco mais rala Tipo, essa sopa que não tem peixe? O que é isso, cara? Só para ser peixe não dá O pessoal está meio reclamando Mas nada Nada que Não ter acontecido na caravana Eles só estão reclamando Mas nada muito sério ainda Vocês isolaram os peixes estragados Daí uma pessoa com esse sopão da caravana Que é o sopão com gosto de papelão Que vocês geram Elas se reclamaram um pouco Mas vocês daram aquela desculpinha De que Ah, um dia eu não tenho muito peixe Hoje em dia Estamos cuidando de fazer um grande banquete Nos próximos dias Eles engoliram isso Engoliram a sopa também E o dia segue Vaynerd, você quer que eu troque você de guarda para healer? Troca Eu posso entrar como guarda Eu troquei aqui Eu e a Spivy, a gente estava como spellcaster A gente pode fazer o papel de healer Como spellcaster ainda E... Ah... Vamos ver aqui Cada Zandalur está como... Acho que você pode ficar como scout por enquanto Ei, Spectro Ah, me coloca para ajudar na caravana Eu não estou fazendo nada aqui mesmo Hum... Cadê você? Ah, você está com passageiro ainda Ah, então Vou te colocar como spellcaster Beleza Spellcaster pode fazer qualquer coisa? Ah, você pode escolher... Então, em teoria você pode ficar como healer também Bota aí Ou guarda, ou guia, ou entertainer, ou hunter, ou healer Se quiser ficar como guarda Todas as soluções são extremamente assustadoras Se quiser entrar no lugar do Vaynerch com guarda Perfeito Eu treinei ele para esse dia Eu estou com uma espada e um escudo lá na frente da caravana Vamos! Hum... Beleza Então está a ajeitado Então a gente está com três readers Na caravana Beleza Então... Para testes O pessoal começou a comentar que está um pouco estranho, né? Tipo, se a galera tudo com aquela máscara de médico Está andando pela caravana Com uma duva branca, né? Não, eu não estou fazendo isso, Caio Mas eu estou, de tempos em tempos Eu estou usando as minhas magias de nível 2 Eu estou com status Beleza Status, basicamente Eu uso de vez em quando Porque são poucas criaturas que eu posso deixar ligado Mas basicamente Se alguém ficar... É... Disseized O negócio vai me... É... Vai me dizer automaticamente Se a pessoa está disseized ou não Isso vai durar, assim, umas 5 horas Cada vez que eu usar essa magia Beleza Então... De novo, eu estou só fazendo roleplay Sei que isso vai ser o teste da caravana Beleza Beleza, por isso, enfim Quantas magias você está castrando diferentes Exatamente, Vaynerch? Três Três É... Diagnose, status e remove É É isso, né? Beleza E eu tenho uma quarta preparada Caso alguém fique disseized Que é... Surmount Affliction Não Não estou com essa preparada Essa é 7 Beleza Então tem 3 magias aí Alguém mais está fazendo alguma magia? Eu posso ajudar Eu tenho diagnose disease também Beleza Você pode usar magia também Então vocês estão também procurando magia Doença na caravana Se o pior acontecer Eu posso dar detectandead Beleza Então, por favor Rola o encontro aleatório Não teve encontro aleatório hoje E rolam os skills da caravana Vocês tem os bônus das magias aí todas Mas os bônus de healer Acho que é o bônus de mais 6 Se eu conto direito Vou rolar dessa vez Beleza Só clicar no tokenzinho ali e manda rolar Security, né? Ah, merda Beleza Olha Apesar dos esforços de vocês De começar a tentar detectar Se as pessoas são doentes ou não Tentar ficar vesticulhando ou tudo mais Tentar purificar comida e tal Cara, no dia seguinte A caravana começa a adoecer, sabe? Talvez aquela comida que vocês comeram ontem Estava estragado ou não Talvez a doença estivesse passando pelo ar Vocês veem alguns cavalos começando a ficar meio fracos Será que a gente pode re-rolar essa rolagem? Com o poder da Aurora Boreal? É verdade A gente tem a Aurora Execução Aurora Beleza E se vocês viram aquela mancha preta De fungo no cavalo surgindo De repente o cavalo olha pra cima Olha a Aurora Boreal Dá uma relinchada E a filha da Sony O fungo olha pra Aurora Boreal também, né? Fala, não hoje E passa-se mais um dia Ele olha pra Aurora Boreal e fala Mas o planeta precisa de mim Bom, eu tenho É uma vez que a caravana está muito doente Eu gostava de tentar animá-la com uma canção Então no fundo nada Se o teu Está virado Se o teu Cocó É água É água E aí É água É água É água É água É água Ele dá É água Então eu sou da realeza, não é? Sim. Mais um. 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 Para quê? É o que eu tinha a cantar. Se o teu intestino está virado do avesso... Se o teu cocó é água de poucos peços... Anima-te. Podias estar em pior estado. Podias ser uma boia todo em fachado. Podias ser comunista, artista ou desempregado. Título do episódio de hoje. Podias ser comunista, artista ou desempregado. É porque eu sou da realeza, não é? Mas foi que eu achava que eu não gosto desse tipo de... Pronto, de... Pessoa. Beleza. E a caravana segue mais um pouco. Bem, no outro dia, quando vocês acordam... Olha, bichinhos. Comida. Não tem nome para eles, Iori. Não se apegue. Até onde eu sei, a gente jogou comida fora para ficar carregando... Não é o que que era. Eu vou caçar por Skagney. A frente da caravana há um mar de pelos e chifres. Uma manada de incontáveis alces forra o chão coberto de gelo até onde a vista alcança. Os animais tentam absorver da tundra nutrientes para se previver durante o inverno, que se aproxima. Alguns poucos parecem ter notado a caravana e começam a agitar a cabeça. Fazendo seus característicos ruídos. Mas, no geral, a maioria dos alces parecem ter assustado, ter assuntos mais importantes a tratar do que a chegada dos viajantes. Na caravana, vocês amanhecem, né? Sem mamar nada. Ninguém entende. Esquescas de alces em volta de vocês. Comendo... Tentando comer alguma coisa na caravana, sabe? No momento, eu tô cantando nos dedos quanto será que eu consigo pegar uma Fireball. Eu gostava de cheirar um alce. É possível. Você quer cheirar um alce? Sim, é porque não vou estar a matar o alce se ele tiver com o mesmo cheiro do peixe. Sim, sim. Você pode chegar no alce e cheirar ele. Eu vou tentar chegar-me naquele que estiver mais pertinho e tentar começar a cheirá-lo. Beleza, então vocês vêm meio que dando uma volta assim pelo mato. A pergunta é o seguinte, esse verbo é a mesma coisa em Português Brasil ou em Português Portugal? Não sei. É uma boa pergunta. Não sei. Eu acho cheiro. Será que é algo que você faz com o nariz? Exato. Cheirar aí pra você exatamente absorver o aroma das coisas usando o nariz? Exatamente. Ok. Não, gente. É isso mesmo, João Paulo. Você tentou ajudar, mas é essa que vai me enrolar. A Meiko dá uma volta assim na caravana. Tentar chegar num alce um pouco mais longe da manada pra não chamar atenção. Chega lá naquela fungada no alce. Cara, eu não sei qual é o estilo de um alce, pra falar a verdade pra você. Almejo carado. Eu não sei o que a Meiko tá fazendo, na verdade. Eu tô olhando aquela cena assim. What? Alguém me explica. Eu não entendi porque o Spectro gosta dela. Eles são estudantes assim, cara. Mas não parece que tá chegando igual aos peixes. Parece que eles estão saudáveis. Malta, quem é que vai apanhar o jantar Spectro? Eu não sei de nada. Não tô aqui. Espectro, eu tenho mais um alce pra caravana, por favor. Olha, o Ulf chega pra vocês e fala assim. Olha, temos três coisas que podemos fazer com esses alces aí. Primeiro é tentar passar por eles sem causar tumulto. Simplesmente atravessar no meio deles. Sem fazer barulhos, sem causar problemas. Se conseguimos fazê-los de maneira civilizada e equilibrada, eles não nos atacam. A gente pode chamar eles pra caravana? As outras duas coisas que podemos fazer é tentar pegar alces para criar comida. E a terceira? Bem... Eles amam cavalos. Uau! Ouvi histórias de penas. A segunda e a terceira. Eu acho que se a gente usar a segunda vai ser um pouco difícil a gente fazer a terceira. A gente pega alce pra cavalos, com suas comidas. Se vocês conseguirem pegar e fazer um rol suficiente aí com a caravana, eles conseguem pegar algum número de alces, vocês tem random animal algum de vocês? Tem dois rangers, três rangers. Então, eu sou uma barba, eu tenho tudo. É verdade. Mas você só dá random em animais humanos. A Maker tem os alces fazendo os números de círculos, sabe? Um círculo na caixa do outro e tal e coisas assim. E vocês conseguem internar os animais pra virar um trem de carga, sabe? Aquele vagão especial, um horse-trem. Tem aí que acelera a caravana. Mas é basicamente que eles vão vender pro Pai Noel. Vou colocar um monte de alces ali na frente, só de renas, puxando a caravana. Isso aumenta a velocidade da caravana. Eu acho que é sentido de discriminação, se eu não me engano. É, eu acho que isso parece legal. Eu acho que fica temático, eu acho que fica bonito, acho que a gente ia fazer. Tá chegando Natal, né? Alguém tem o spell Fly pra lançar nos alces? É providenciável. Aí só falta o sininho. Se quiser eu posso rolar o random animal aqui ou ajudar alguém. Pra fazer o sininho a gente joga ação fantasma. Beleza, você tem que fazer uma teste de security pra conseguir pegar os alces. Sem fazer com que eles ataque a caravana, basicamente. Existe alguma chance de a gente conseguir tentar, por exemplo, você falou que é um grupo grande, certo? A gente conseguir tentar dividir esse grupo. E, tipo, alguma parte do pessoal tenta atrair uns alces sem chamar a atenção do outro grupo. E trazer eles, tentar convencer eles, essas coisas. Enquanto o outro tenta afastar a outra metade e pega comida pra gente? Basicamente é como vocês conseguirem rolar em security. Fala que vocês querem fazer, tem um DC aqui. Se conseguirem rolar mais que um DC, vocês conseguirem fazer isso, basicamente. Ainda bem que é security. Não, é security, né, Renan? Renan é pra depois, isso é pra treinar eles. Beleza. Não tem um token na caravana aí, né? Deixa eu colocar o token na caravana pra vocês aí. Lembrando que a gente tem um urso gigante também, que a gente tá crescendo e treinando ele pra virar sei lá o que na caravana. Tem um sim na caravana, verdade. Até ele crescer vai demorar um pouco. Beleza, é só alguém rolar. Fala o que vocês querem fazer primeiro e rolem security da caravana. Só passar? Esse não é comigo, eu tô preocupado com outras coisas. Então, quem ia rolar era a... Eu posso rolar, vocês podem rolar também. É a Lunia, sim. Beleza. Se nós te ajudarmos, suponho que ganhas um botão. Sabe o que é uma coisa engraçada? Não. Se eu tiver, tipo, se eu conseguir trocar o meu espírito pro espírito da natureza, eu posso conversar com os ossos. É. Bom, a sua namorada já cheirou eles, então eu acho que... É um complemento natural apenas. Eu, pelo menos, vou perguntar se eu posso. Olha, se vocês tiverem alguma magia pra afetar animais, vocês podem usar e dar bônus pro chat, sim. Um... Speak with Animals, um Charming Animal... Que Deus, logo, no... Não... Não... Se... quando a gente acordou, a gente viu esses... Alces... Foi bem ao acordar. Vocês viram aqui dentro. Então... Então... Eu peço ajuda ao... Espírito da... Da natureza... E pra ele permitir que eu converse com o Alces. Mas... Eu posso... Eu ainda posso até escolher mais... Dois tipos de animais, mas eu não... Não sei que outros tipos de animais eu escolheria agora. E isso também me dá direito de jogar um Charming Animal, pelo menos. Então, pelo menos... O Alce. O Alce gigante. Já é Alce. Possivelmente... D&D tem que haver sempre a mesma versão, mas gigante. E... E já agora... A Alcina. É... É... É do Alce também. Já falei pra não dar nome pra eles. Não se apega. Não, a gente vai... A gente vai pegar um... Um Alce e vai dar nome de Alcione. É? Natal? Vamo lá. Vai aliado. Vai eu. Vai aliado a todos vocês. Beleza. Eu tenho que descontar o meu inferno em alguém, Mariana. O João Paulo aqui do lado falou que vai ter o Alceu Valença também. Mas eu tinha desligado e eu tive que ir sozinha. Ah... Isso é o nome de cantores brasileiros, Pelo Humberto. Caso santo te entendendo. Só tô falando pra eles. Tem que ser a speak. Nossa, eles são esses cantores. É a cantora também. Tem... Tem... Tem que ser chamado Bullwinkle também. O... O esquilinho Bullwinkle. Desenveia pra caralho. Não lembro não. Não lembro não. Não lembro não. Só você conhece. Só você é velho aqui. Eu sou velha, cara. Beleza. Então... Eu pensei que era vei. Oi? As pessoas dizem vei. Não é velha. É vei. A veia é... É mais... Como eu posso dizer? Mais... Informal. Mais uma... Magia. Duuuude, sabe? De inglês. Veiii. A gente quer falar que alguém é velho mesmo. Ou a gente fala velha mesmo. Veia, mas... Duuuude. Você não chama sua avó de veia? Ou coisa do tipo? Não. Você não chama sua avó de veia. Mas você chama o seu amigo. Interessante. Mas você também chama a sua avó de veia. Interessante. 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 É o que eu faço quando a gente fala espanhol, cara. Eu não consigo explicar pra ele sem falar inglês. Eu tenho que falar inglês com a pessoa que fala espanhol. Tem dificuldade. Eles entendem. Então... Como eu vou rolar o Security, eu não posso fazer a magia do Handle Animal pra dar bônus também, né? Pode, pode sim. Charming Animal. Então tá. Estou fazendo a magia do Charming Animal. É. O Security, a caravana inteira tá tentando pegar os alfs, basicamente, sabe? Tá. Você vê a Steve laçando um alfs, você vê o Skygene latindo com os alfs embora. Skygene, você vê a... Toca rei do gado. Toca rei do gado. Toca rei do gado. Eu tenho rei do gado aqui, peraí. E eu vou conversar com os alfs. Beleza. Então, Handle Animal dá um bônus de mais um pra vocês. E o que vocês querem fazer exatamente? Eu quero saber qual é o assunto com que vais conversar com os alfs. Na verdade. Eu vou ouvir a música, cara. O que eu quero saber é que se mete quando se conversa com um alf. Tá, Stefan, então você casta magia de tal que alces, então vamos lá. Não é magia, é um rex, enquanto eu tiver isso eu posso falar com os alces. Já que eu tenho dois outros maestros pra falar, eu converso com os cavalos e com o urso também. Beleza. É só com esse, mas em outro tipo de animal. Beleza. Então, os alces estão aí. Namurrr. Pode começar com eles. Olá povo alce. Os alces viram pra você assim. Como você consegue falar conosco, humano? Eu sou um enviado dos espíritos. Eu não sei se vocês conhecem o que é espírito, mas eu vou falar mesmo assim. Nós somos alces. Apenas alces. Nós gostaríamos de dizer que alguns de vocês são escolhidos, importantes. E outros suculentos. Eles se olham assim. Não é o Bob não, né? Eles olham que o alce tem o alce lá dentro da orelha deles. Bom, pra werewolf tem moon moon, pra alce é o moon smooth, né? Gostaríamos de selecionar alguns de vocês pra que nos acompanharem na nossa viagem. Eles se olham assim. E pra onde vocês vão, humanos? Onde vocês vão, tem bastante comida? Como estão fome? Sim, pra onde vamos é uma terra cheia de farturas. E de alimentos. E que não é tão frio quanto aqui. Mentiroso. Cuidado com isso, agora todos querem vir. Eu não tô mentindo, eu não sei. Isso é o que eu espero que seja, o Império de... Ah, Matt, vai chegar lá. Vai ser o Império dos Alces. Com o Império do Lixo, é Mike. Aí eles chegam lá em Shantia, né? É uma terra toda, tipo, apocalipse, assim. Que é dos luminários, todas destruídas, todas cinzas, né? Aí os Alces. E a gente tá na caravana, eles disseram. Bem nessa. Rola uma diplomacia, Espectro. Diplomacia. Vamos lá. Cara, nem abri minha ficha. Eu tava usando ela. Skills. Diplomacia. Hum. Beleza, eu tô dando um aid no teste da caravana, mais dois por conta disso. Ter convencido alguns Alces a entrarem pra caravana. Então tem dois da Informacia do Espectro. Tem... Red Bullion, é outra magia. Charming. Charming. Charming Animal. Cara, e o que Alce come? Eles estão tentando comer a Tundra. Estão tentando comer um latinho aí. Estão tentando limber o mato debaixo do gelo. Eu arranco uns mato, fico balançando eles com a minha mão, assim, de um lado pro outro. Aqui, aqui. Mato. Tem um Alce seguindo o Yoni, assim, saindo. É o Mousi Mousi, né? É o Bode. Perfeito. Eu tenho o Random Animal também. Pouco, mas tenho. Tem que ser a magia, especificamente. Ah, tem que ser a magia. Ok. Beleza. Então, vocês querem tentar pegar os alces pra fazer um trem de carro pra vocês. É isso? Eu tenho uma dúvida. O Random Animal do Lobo serve pra lidar com outros animais ou serve pra lidar com seres humanos? O mais engraçado é que vocês têm que ter skill de classe, né? Tipo, as skills de background. Então, que skill eu vou colocar pro Skygene, né? Putz, não sei, né? Ah, Random Animal. Beleza, faz sentido. Ele é um animal. Ele é um animais. Mais uma. Profession? Não, não tem cara. Maló de Nobility? Não, não tem cara. Performance. Roll at the Moon. Pronto, achei. Skygene tem vários pontos e vai pra lua. Que bonito. Subdica o cano em Fly. Fly na background. Posso fazer rolagem? Pode fazer. Um mundo mais... Porra, tranquilo. Cara, enquanto a cara vai atravessando aí, você vê a Zandaluri, a Meiko, o Ulf, a Xalilu. E aí, aqui, dispersando eles com o Reno Animal. Você vê o Skygene também fazendo isso. Um pouco mais violento, talvez, do que é eles. Fugindo, jogando, jogando gelo nas pessoas. Enquanto isso, o Spectre vai lá selecionando os alces mais capacitados, os 3%, sabe? Dos alces. Fazer um processo de seleção. Se você fosse um animal, você gostaria disso. Se você fosse um animal, você pode selecionar um grupo grande de alces. E dentro de vocês, se você parar de fazer o que está fazendo na caravana, parar de ser um com eles... Cadê? Um tempo. Acho que duas semanas. Ficar duas semanas com eles, treinando eles, para serem cavalos de carga, não apenas alces, eles viram um Horse Train. Um tipo de carro da caravana especial, que basicamente deixa ela mais rápida. Estão treinando eles para serem Papai Noel. Quem vai se dispôr? Eu posso fazer isso. Beleza. Eu já estou treinando o urso. Já estou treinando o urso mesmo. Então, as Andalúri deixam de ser uma ranca, ele vira, sei lá, tipo, aquela amiguinha dos animais. Ela senta assim, vem uns alces, um urso, um falcão no gumbro dela. Eu pego o Skagney para me ajudar também, se ele puder. O Skagney vai assustar esses animais, viu? Então, não é para treinar eles ser mais rápidos, é só ficar lá atrás destruindo. Estou colocando as Andalúri como passageiro. Beleza. E a caravana segue. Vocês conseguiram se livrar da doença, viu, gente? Vocês passaram dois testes seguidos da doença, e isso fez com que vocês conseguem se livrar dela de vez. Vocês não estão sendo afetados pelo Clipping Root. Então, dois dias depois de... Foi a minha música. Foi a música, a doença sanitária, todo mundo junto. Assim, conseguiu parar a música. Conseguiu parar a doença. Fugiu, tá bom acabar, a verdade. Beleza, passamos aqui mais um dia. Fael, rola a porcentagem. Beleza. Foi mais um dia tranquilo, na caravana. Então, vocês estão atravessando aquele mundaréu de alças, basicamente, né? Ficaram um rim inteiro atravessando. Continuam seguindo. Vamos lá. Passa-se mais um dia. Fael, rola novamente. Tá, eu vou voltar a perguntar. Alguém quer fazer alguma varinha? Crülete onda, etc? É, o Fael tem mágico, gente. Fazer esquina alguma coisa é um bom momento. Mas ele tá como... Ele tava me substituindo como guarda. Sim. Próximo dia eu troco com ele. Beleza, ele não precisa mais ter os killers. Esteticamente, eles conseguiram se livrar da doença já. Se passaram dois testes seguidos, se livraram da doença. Beleza. Nesse dia, É, só pra avisar que a gente tá com um pouco menos security também, porque a gente tá sem a... Se puder atualizar a caravana, E isso tá nas duas semanas que tá treinando? Já passou? Não. Então, não tem duas semanas ainda. Tipo, começou agora, sabe? Comecei dois dias que começou a treinar o... Ah, ok. Tipo, eu gasto um dia pra montar, pra criar varinha, e depois eu vou ajudar vocês. Eu não lembro o nome da magia que eu uso da hora. Estevam, qual o nome da magia que eu uso da hora? Drainfavor. Isso. Caralho, dá-lhe de minefavor. Ok. Você consegue usar como shift action? Eu já jogo tão pouco de... de War Priest, que eu até já sei o que é. Mesmo de saber o que é. Beleza. VNF vira nível 1, né? Castile level 4. Ah, tá. É nível 1. Se eu preciso que seja castile level 4. Tá, eu já te falo o preço. Aqui. Nossa, eu fiquei procurando meia hora pra achar o negócio, cara. Não tem dinheiro não. Ô, ô, Caio. Oi. Tira o token do... O negócio da caravana, do... Da lista de caravana. Bota lá pros negócio de personagem. Que é mais fácil pra eu achar. Beleza. Não sei se ela tá atualmente. Achei, achei. Tá lá em cima. É a primeira coisa que tem. Max, uma wand dessas vai sair 1.500 pra fazer. Se quiser eu pago. Você me paga depois. Ah, beleza. Então anota aí. Na... Na... Na pendura aí. Me deve 1.500. Sensei colocando na pendura com o aluno. Que coisa feia. Beleza. Bem. Então, nesse dia. Então, o Yori tá lá fazendo varinha. Pra fazer magia. Ficou o dia inteiro lá. Preparando as coisinhas pra fazer magia. É, se vão 2 dias pra fazer essa varinha. Tá lá a Zanda Luri. Conversando com... Com os animaizinhos. Tentando destrá-los. Aí você pega um... Você faz um círculo grande. Tenta fazer as... Os... Os alços pularem. Quando o círculo. Sabe, tipo, círculo. Hum. Tentando descer em ordens. Enquanto vocês estão aí. Feliz, alegre de saltitantes. Eis que... Quando o céu a leste começa a se avermelhar. A caravana levanta o acampamento. E inicia mais um dia de sua jornada. Pelos erros de Erdos de Golarium. O sol nunca chega a surgir no horizonte totalmente. E em aproximadamente 2 horas. Ele já volta a se esconder. Abrindo espaço para que as estrelas iluminem o caminho com sua parca à luz. Nesta manhã, porém. Menos de uma hora depois que a caravana saiu do seu estado de dormência. Um forte barulho de maneira escliaçada. Puff. Seguido de um relincho desesperado de cavalos. Iiii. Interrompeu a jornada. De novo não. Cacete. O que foi dessa vez? Beleza. Então, lá atrás. Tipo, vocês viram o barulho de madeira. Lá nos últimos carros da caravana. Barulho de madeira, né? E um cavalo basicamente relinchando. Rola pra mim aí. Pode ser o Antrax, Antrax. Ou o que tiver no chat aí. Não! Fala um D20 pra mim. Pode ser a marinesta no YouTube. Quem rola primeiro leva. Leva a nossa cabeça, né? Vamos ver, vamos ver. O Antrax falou dezenove. Dezenove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Mas esse carro aqui, ó, que tava lá atrás de vocês, que tava lá atrás, hoje, quando eles levantaram um equipamento, que era um dos últimos a sair, quebrou, cara. Toda a parte de baixo do carro, pfff, estassalhou. Tudo destruído. Cacique. A madeira que quebrou, a madeira que quebrou, provavelmente eu tava tanto tempo andando na estrada, assim, lá na manutenção correta, né? Que toda a parte de baixo dele quebrou, sabe? Destruiu a madeira, a roda afundou, assim, na neve fofa e o cavalo não consegue mais puxar, porque, tipo, ele estaria puxando basicamente uma caixa no chão, não uma carroça, né? E ele estava, fazendo força, assim, sem sair do lugar. Ah, deu uma corredora lá. Ah, Mike, cheguei lá, olhou pra aquilo. Nós, eu suponho que tínhamos alguma pessoa que seja mais jeitosa com os trabalhos de manutenção aqui na caravana. Tô olhando pra um lado, tô olhando pra um outro. É o, é o Spectre. É, é o Spectre. Spectre, venha cá. Eu vou. Ah, em quanto tempo consegue consertar isto? Agora, pior, quanto tempo eu consigo consertar isto? Não sei, Spectre, quanto tempo você consegue consertar isto? Ah, Kai, quanto tempo demora pra consertar isto? Olha, vocês precisam basicamente fazer um teste de security novamente na caravana, e gastar uma unidade de reparo de materiais da caravana. Leva um dia, consertar isto. Que a gente não tem, então a gente tem que procurar. Se eu... Não temos de um dia. Se eu der make holy e substituir a sua unidade, o greater make holy. Se eu der magia pra ajudar a contar, se eu der bônus teste. Como sempre funciona magia aqui na caravana. Sempre dá bônus. A gente não tem o material, Felisberto, pra conseguir reparar, porque a gente já teve muitos encontros que detonaram a caravana, e basicamente todos os itens que a gente tinha pra consertar foram embora. Eu só tô a ouvir desculpas, não tô a ouvir soluções. Nossa, cara, você é político? Desculpa perguntar. O que? Na vida real, não? Na vida real você trabalha com política, alguma coisa assim? Olha, eu comento. Ah, eu acho que dá pra arrumar em um dia, mas a gente vai precisar de material. É que a gente pode procurar. Já passou uma semana desde a última vez que a gente procurou? Já, com certeza. Então a gente pode procurar. Então, o Spector, você sabe cortar árvores? Eu peço ajuda pro Vaynerch. Então, pega aí dois machados e venha comigo ali à floresta. Eu tenho nem força pra carregar o machado. Pega aí dois machados e venha comigo à floresta que eu ensino a cortar uma árvore. Alternativamente, vocês podem deixar o vagão pra trás também, viu gente? Não. Não! A gente deixa o Spector pra trás. Eu vi esse vagão crescer. Conheci ele quando ele era só uma madeirazinha. Só quando era um trenozinho. Um trenozinho, uma árvorezinha. Era um skate, mas eu conheci. Beleza. Então, olhem aí o roll pra fazer a escavende de materiais nas burgundezas. Que roll que é isso mesmo. É, security. Tá. Vai lá aqui pra procurar. Então, fica na caravana e fica security. Ué, não tá indo a Meiko e o Spector? Qual um de vocês dois, né? Eu não sei se eu vou pra segurar velas. Se bem que eu não preciso com a Meiko atualmente. Segura uma Fireball em mim. Olha. Uau. 25. A gente conseguiu 3 unidades de reparo. Ó, cara, vocês estavam andando por aí, andando por aí. Vocês encontraram muito o carro de madeira. A gente foi cortar madeira, acho que a gente achou um carro novo, né? A gente achou que era um carro de carruagem. Estava empenado em um local aí. E a caravana que passou por aqui, de frente de vocês, deixou ele e foi embora. Então, lá tem um monte de material que dá pra usar pra refazer o carro de vocês. É, quebrou toda a parte de cima do carro. A parte de baixo. E tem algum sinal da caravana anterior que dá pra perceber se houve uma luta ou quem seriam os anteriores donos desta caravana partida? Olha, se você dá uma olhada aí em volta dessa trilha e você encontra talvez umas marcas de combate, sabe? Umas pancadas fortes na neve e uma arma grande. Acho que parece que é muito tempo atrás, sabe? Talvez mais de um ano atrás. Esqueletos nada, não é? Esqueletos não tem. Não tem nenhum resto mortal. Apenas, tipo, marcas de combate, uns impactos na caravana mesmo. Tem uma parte da caravana que parece que foi levar uma pateira com um pedaço de árvore gigantesco aí, sabe? Alguma coisa assim. Espectro, muito bom trabalho. Agora, reparar que a caravana e partimos amanhã. Beleza, então vocês vão, basicamente, gastar o próximo dia, né, consertando essa caravana aí. Porém... Sempre tem um porém, caralho. À noite, quando vocês estavam lá acampados, né, com o Sandro e o Yori olhando pra caravana, pensando como vão fazer pra consertar, como eles vão içar o carro e tudo mais, eles vão trombar o carro de lado. Tá isso, tá bem claro, essa noite, a luz está bastante forte. Mas... Vamos ver... Onde está? Onde está? Onde está? A caravana estacionada em meio a uma floresta de coníferas cobertas de gelo. As árvores estão claras como a noite. Enquanto os carroceiros pulam dos cavalos, as cozinheiras começam a preparar pra uma refeição quente, um estranho vulto humanoide gigantesco, parece estreitar a caravana. Todos vemos isto, é de repente, ou...? Olha, vocês não foram pegando de surpresa, vocês viram esse vulto se aproximando da caravana, vocês estavam lá comendo, se relaxando, descansando, vocês veem um vulto enorme chegando perto da caravana. As armas! É um vulto? Olha... Vocês chegam mais perto, vocês têm mais de um. Mas... Ah, ok. O maior é um, basicamente. Quando eu lanço as armas, eu levanto-me e digo, calma, calma, calma. É assim que recebem os convidados. Faz como eu vou adentrar. Eu acho que o Feliz vai até começar e a continuar. As armas e os barões assinalados. A gente estava para a Lusitana, por muito mais do que a Dutton e o Navegato chegaram ali dentro de Tupperware, né? Cadê, cadê? Eu não sei se era a intenção, mas está tudo escuro, Caio. O... O outro reage, de alguma maneira, ao meu convite? Ele já vai responder, só deixa eu colocar uma Lusitana pra vocês aí. O nome da Sombra é Camões? Não, não é Camões. Eu não sei, mas pediram as armas e eu já estou com a espada na mão, Caio. Ah, o vulto chega pra vocês e ele grita numa língua que vocês talvez não entendam a princípio. Que diabos ele falou? Desculpa, pode... Pode... Repetir agora mais devagar? Pai, ele falou incidente. Beleza. Vocês levaram meus bichinhos. Vamos levar os bichinhos de vocês do lugar. Ah, caramba. Esses gigantes estão muito possessivos, né? De qual bichinho você está falando? Você vê uma mão apontando. Aquele ali é nosso. Aí você vê uma outra mão batendo nessa mão. Não, não é esse. Aquele ali. O que ele está apontando, Caio? Para o que ele está apontando? Ele está apontando para... Para as alças. Uh. Ora, tenho a certeza que vamos conseguir esclarecer este mal entendido. Mas, primeiro, está muito frio. Gostava que vocês pudessem sentar-se ao perto da fogueira para se aquecerem. E comer e nós partilhamos a nossa sopa, que é muito boa. Está muito saborosa. Enquanto isso, eu vou virar assim para o Alce. O Alce fala para você assim, eles apenas dizem que são nossos donos, mas nunca fizeram nada para ser nossos donos. Então, todo o poder aos Alces. Eu levanto o canto de pé, ou vítima da fome. Eu vou fazer a terceira internacional dos Alces agora. As criaturas, Amico, elas não falam comum. Então, você fica falando para elas, você está falando... Escondido o dano, não tem nada. Espectro, o que eles disseram? Disponem que eu sei essas coisas, deixa eu cá ver se eu sei falar alguma coisa. Eles são um gigante, basicamente. Não sei se você fala gigante. O Alce diz que... Que esses gigantes aí só... Falam por falar, mas não cuidam do que é deles. Traduz todo o poder aos Alces, traduz. Todo o poder aos Alces. Beleza, eu já subi na pedra. Ninguém vai tomar conta dos Alces, eles são livres. E já preparou... Eles são livres, mas não é nossa. Eles são livres, mas não é nossa. Mas são livres. Eu já subi em cima da pedra. Apontando a espada para ele. Você ouve eles falando com uma voz assim... Eu acho que o meu urso vai matar todos eles. O seu urso? O meu é muito melhor que o seu. O meu urso é duas vezes o tamanho do seu? Duas vezes. Duas vezes é mais duro apenas. Ei, nós temos ursos também. Tipo, vocês estão vendo... Eu quero conversar com esses ursos. Duas coisas, duas pessoas conversando. Duas vozes, levemente diferentes, vindo do mesmo local. Caio, e... Os ursos parecem grandes. Poxa, que pariu! É, então... Vocês começam a olhar assim, meio intrigados para a situação. E vocês veem... É um itinho. Isso aqui. Espectro. Vê se os ursos... Nossa. Vê se os ursos deles não querem filhos. Uau. Eu não estou vendo os ursos, eu não vejo no escuro. Eu também não. Deve estar com visão de alguém, então. Ou da tocha. Você está com visão dobrada para ser um elfo. Ah, eu nunca lembro que eu sou um elfo. Levou tanto Reincarnate no... E eles gritam para vocês. Nos deem nossos animais e seus cavalos vamos embora. Ou então, estamos obrigados a tomar na força. E foi um gigante para vocês. Eu acho que só o Yuri fala gigante aí de vocês. O Skygrim fala gigante. Alguém fala a língua de... Senhora? Ah, eu estou falando... Eu estou traduzindo, Caio. O Yuri fala gigante. O Yuri e o Skygrim falam gigantes. Dá para tentar negociar com ele, Caio? Peçam a eles para se sentarem e vamos discutir as coisas de barriga cheia. Tá bom. Você tem nome? Eu me chamo Yuri. Eu me chamo Gurk. Esse aqui é o Mad. Aponta para o outro urso. E o outro fala... E esse aqui é o Ved. Aponta para o outro urso. Ah, senhor Gokuk. Ah... Nossa líder... Estou olhando para a Meiko. Ah... Então... Ela gostaria de conversar com o senhor. Talvez temos uma proposta interessante para passar para você. As duas cabeças se olham assim. O que você acha? Eu não sei. Pode ser interessante. Ela parece saborosa. É, realmente. Parece saborosa. Por favor, sente. Vamos conversar. Vamos conversar em um território neutro. Vocês vêm até aqui. Mas como isso seria exatamente um território neutro? Eu pergunto. Para lá é ruim. Para cá é ruim. Aqui no meio é bom. Eu tenho que explicar. Olha... Na pior das hipóteses, a gente está mais perto para jogar nessas magias neles. Tu explicaste a parte deles acharem-me gostosa? Porque? Eu vou comentar que não são os primeiros a tentar. O Spectre também já tentou. E... Eu vou virar para ele e me leva. Eu fico no lugar dos ossos. E eu digo... Muito bem. E avanço até ao lugar neutro. Meu sim. Ok, vamos nos aproximar. É... Temos propostas interessantes para você. Rola a diplomacia, Fael. A Meiko pode ajudar. Meiko, vai lá. Rola a diplomacia. Querem que eu rola também para ajudar ou só meus bolos? Caralho, Fael, parabéns. Pode bater para dar um bolo. Só rolar, pode ajudar. Cacete, você tem mais 20 diplomas? Eu uso inteligência. Caralho, a gente vai sujuntar vocês. A galera não sabe brincar. E de repente a gente tem um etinho no nosso grupo. Beleza, os ursos deixam de se aproximarem. Os ursos, os gigantes. Aproximem-se! Spectro, vai conversar com eles. Fala com eles que nós temos ursinhos. Ah... E a gente aproxima, não sei. Eu vou ser aquele cara que chega assim, né? Para os guardas, né? Enquanto o chefe está indo e fala... E aí, cara? Beleza. Estão muito tempo nesse ramo. Vê se eles gostam do etinho. Quase ao contrário, eles viram para o nosso lado. Eu não estou vendo, já que estão as coisas. Dizem eles que uma mão esfrega a outra e ambas esfregam a cara. Podem se aproximar. E vocês veem, tem dois ursos a correr com coleira, sabe? Com coleira com aquela... Aquela dog tag nele, sabe? Tipo, um chama do Mad e um chama do Bad. Se alguém aqui sabe falar russo, Mad Bad é urso em russo. Beleza. Então, Mad. Conte-me mais sobre como é trabalhar para esse... Para esses dois chefes peculiares. Vrrr, você fala com ursos? Sim. Eu... Eles não são muito felizes, cara. Aparentemente, eles são de 100 mil. Eu nunca falei com o humano antes. O que você está achando disso? Hum, não sei. Você é estranho. Normalmente os humanos fogem da gente. Não conversa com a gente. Né? Que alguns humanos são mesmo terríveis. Hum... Então, me diga, como é trabalhar para esses dois chefes num só? Hum... Eu não entendo essas pessoas estranhas. Ele fala, grita ordens e me chama de Mad, me chama ele de VED. Mas eu sou o Mad, ele é o VED. Ao contrário. Ah... Eles ou são muito brilhantes. Quem diria? Duas cabeças não pensam melhor do que uma. Eles vêm brigando também entre si. Todo poder para os ursos. Ah... Vocês já pensaram em mudar de ramo? Tipo, vocês... Podemos cobrir carne humana, como de sempre. É bom. Ah, vocês gostam de carne humana. Sim. Elfica também. Olha, olha. Fui muito assim. Uh... Hum... Dá para pensar em que programou uma nova dieta? Ah, então. Vocês já ouviram falar de veganismo? Isso é de comer? É, tem frutas... Verduras, raízes... Isso é comida de presa, não comida de urso. E que diabos de urso que não come essas coisas? Não sei se o urso come fruta. Não sei. Come tudo. Eles são omnívoros. Eles são omnívoros. Ah, eu não sabia disso. Eles comem a peixe. Tenta convencer que, tipo... Eles que estão errados, que todos os ursos comem isso. Ah, ok. Se vocês quiserem se juntar à nossa caravana e... A gente tem que ter um trabalho mais fácil, sabe? Vocês não precisam ficar guardando coisas. Vocês não vão poder comer carne humana, nem elfica, nem de cavalo, nem de alça. Qual é a graça da vida se não comer carne humana? Mas a gente pode oferecer frutas. Mel. E outras coisas. Levanta assim, coloca um óculos. Hum, carne humana, frutas. Lança na mão com uma balança, assim. Hum, carne humana. Muito melhor. Tira o óculos. Ah, entendi. Hum... E você pensa assim também, hum... Vede. Eu quero atacar você logo. Vamos logo. Ele falou, rola a iniciativa logo, porra. Eu vou fazer que nem um personagem lá do Goblins. Eu vou rolar a iniciativa e agir antes deles. Vou fazer porra. Eu vou usar só free action pra falar pra eles não agirem no turno. Eu queria pedir pra traduzirem o seguinte para o Etty. Ah, nós somos muitas cabeças na caravana, mas apenas uma fala que sou eu. Então, qual das vossas cabeças é que vai ser elegida por falar comigo? Tá bom, beleza. Eu vou repetir exatamente o que a Mico falou. Nós temos muitas cabeças na caravana, mas só tem uma que fala, sou eu. E... Qual das duas cabeças será elegida? Pra falar conosco. Eu falarei. Não, eu falarei. Não, eu falarei. Não, eu falarei. Pega ele, Med. Pega ele, Med. E os dos esclamaçam do trás de vocês, sabe? Ah, achei que eles fossem bater neles mesmos. Eles estão se pegando aqui. Rrrrrrrrrr. Eles estão se mordendo, se arranhando. A gente espera. Eu espero. Ok, a gente espera, cara. Eu falei uma boa hora que o Spectro fala pra atacar os donos deles. Eu vou esperar os ursos ficarem atacando. É isso que vocês querem mesmo? Vocês estão juntos há tanto tempo. Vamos aceitar isso. Eu nunca gostei dele. Sempre quiserem ele morto. Que caralho de urso, velho. Eu vou ser brasileiro. É. Eu vou jogar as mãos pro alto, assim. Tipo, eu vou embora, sabe? E finalmente um urso consegue acertar o outro urso na cara, sabe? Rrrrrrrr. Consegue dar uma agarrada. Depois eles querem dançando aí em volta durante algum tempo. Um urso consegue atacar o outro urso. Deixa eu dar o dano no urso aqui. O urso causou 13 de dano. Então, Rrrrrr. Rrrrrr. Kai, eu tô com ação preparada pra se algum deles vier pra cima de mim, eu sair, tá? Daí ele falou, bem, como o meu urso conseguiu vencer o seu urso, eu falo. A cabeça da... Da esquerda tá falando. Eu só li a cabeça e querem falar aqui. O que que é, pequeno garoto? Ah... Gostaríamos de fazer... Uma proposta pra você, grande Gorkuk. Qual proposta? Você gosta de ursos, não é mesmo? Gostamos de ursos, gostamos de alças, gostamos de cavalos, gostamos de humanos, gostamos de muita coisa. Hum... Você gosta de comer ursos? Eu prefiro manter os ursos com unidade de estimação. Prefiro comer humanos e cavalos. Ok. Ah... Bom, o que eu gostaria de dizer é que... Se nos deixar passar, Quando voltarmos, Traremos vários ursos pra vocês. Quantos você quiser. É... Das cores que você quiser. Vocês nunca irão passar... Nunca irão sobreviver muito tempo. Vocês são apenas um bando de humanos andando no gelo. Quero apostar? O que nos usou de garantir que eu vou voltar? A minha palavra. Ok. O que você fica conosco? Oi? Até... Você fica conosco até vocês voltarem, então. Como garantia. O que ela falou? O que ele falou? Que você... Você vai ficar com eles. Como garantia. Med, med, peguem ele. Eu vou sonar até você. É... É, J.K.R. Calma. J.K.R. Eles só querem que eu fique com ele até vocês saírem. Quando não envolvem a Mark... Quando não envolvem a Mark da negociação. Ok. Ah... Senhor Gork. Eu aceito a proposta com uma condição. Eu uso da aerografia pra você, viu? Mas pode falar. Ah... Eu fico com você... Desde que eu possa ficar... Livre. Ao seu lado. Ele pega uma coleira. A coleira chama Livre. Não se preocupe. Sem coleiras. Não seja engraçadinho. Não é engraçado. Todo mundo fica nas coleiras. Até os ursos tem coleiras. Você não tem coleiras. Ele coloca uma coleira nele. Tudo bem, mas suas coleiras não estão amarradas em nada. Certo? Eles vêm até aqui. Não interessa. Vem aqui. Ele tá tentando colocar uma coleira no Yuri, gente. E o ursos agarrando o Yuri. Tem alguma coisa prendendo a coleira em mim ainda? Eu taco uma magia. Porque senão... Porque senão eu simplesmente vou dar um slide pra fora. Beleza. Então quando os técnicos começam a congelar magia. Você só lê a iniciativa. Ah, cacete, os ursos. Posso te dar um slide? Não trau o guide, mas eu não tenho tanta paciência assim. Fala a iniciativa, eu falo. No seu turno você age. Mas eu tava com a questão preparada. Você tava com a questão preparada? Sim, eu disse que se nos outros viéssem que eu dava um slide pra longe. Ok. Beleza. Então pode dar um slide pra longe. Valeu. Só clicar no token e vai rolar a iniciativa. Eu deixei a taxa ali, tá? Beleza. Temos todos a rolar. Pode ir para o celular. Caravan, combate. Só por curiosidade, por que as iniciativas têm pontos, não sei o que? É o desempate, basicamente. É a destreza, é isso? Todos falaram já? Acho que sim. Eu acho que sim também. Primeiro, é o Skygney. Sua vez, Skygney. Tá. Nós temos dois ursos e o babata, né? Isso. Dois ursos e o etinho. Eu consigo dar a volta e chegar no etinho? E atacar o etinho? Consegue. Isso é super rápido. São 60 fites por turno. Então eu vou atacar o etinho. Você viu esse Skygney pulando na neve e chegando até o etinho. Bom, eu não sei se ele é resistente a gelo ou não, né? Você não sabe. Eu vou só morder ele, então, primeiro. Então, o Skygney vai lá e morde o etinho. Só que, cara, o etinho tem um couro muito resistente. Você morde uma parte do corpo dele que é dura, os deles não conseguem atravessar, sabe? Você morde assim, não entra. Vez do VED. E o VED dá uma investida no S.P. Eu não gosto da posição que eu quero. E o VED vem correndo até vocês, tecla aquele ursão assim. Isso aqui é pra falar com ursos! Vixe, dá uma mordida. Ih, cacete. Se tu a C.A.? A minha C.A. é 19, mas o meu Scrapião vai... Vai ver se me auxilia. Mas ele não tá flat-footed? Se o Scrapião tiver combat... Ele tem combat reflexes. Ah, beleza. Porque ele ganhou isso, automaticamente. Então, eu vou descrever a cena pra vocês. Então, você vê um urso correndo desesperado... É, faz o que é isso aí doido. Você vê um urso correndo desesperado pra frente do Spectre, dá uma patada nele... Sabe, um escorpiãozinho, pequenininho, minúsculo, no ombro do Spectre, e aponta o rabinho assim pro urso. Cara, o urso nem difícil escorpião. Chegou lá e... Doze de dano em você. Beleza. Vou dividir metade com... Ah, eu não tô curado aqui. Deixa eu me curar primeiro. Vou dividir metade com o... Com o escorpião. Ok. Deixa eu ver. Como é que eu faço pra... A gente pega que tu tá bem na minha frente com esse urso, né? Uhum. Mas acho que não pro outro. Não tem culpa, é que vai ir em cima de mim. Pô, tem uma árvore. Ah, por aí não. Por aí dá pra tirar de boa. Ah, tem um cavalo. Não, tem tudo cover. Tudo tem cover. Tudo tem cover, não tem? O Etienne tem cover, né? Ele é grande. Ele não é nem grande. Ele é huge. Aí dá pra tirar. Esse ano dá pra tirar. Dá pra... Tá, eu começo atirando pelo quê? Pelo Etienne? Ou vocês preferem que ele tire? Não, mas é o Etienne. Então tá. Vamos lá. Vou atacar no Etienne. Se você matar um Etienne, ele ainda conta com um. Se matar o Etienne. Beleza. E o Etienne lança três flechas nele. A primeira bate na coraçadora dele e é referida pra baixo. As outras duas pegam em cheio. E aqui na barriga. E aquelas duas flechadas na barriga. A primeira foi de aviso. Mais seis de dano, hein? Então você causou isso de dano. Duas flechas na barriga dele. Puf! Odeio quem usa arcos. É injusto. Você tem duas cabeças e quer falar de justiça pra mim? Eles se olham assim. Ah, tem um ponto. Beleza, Caio. Eu vou usar uma swift action e pedir o favor dos espíritos. Eu dou o cast de mine favor. Eu não sei se você tá favorecido pelos espíritos. Hummm. Ainda bem que esse combate não aconteceu antes. Eu tô com a porta de médico. E eu dou um charge. Eu acho que eu não dou um charge pouco nenhum. Dois espaços. É, três metros. Eu acho que é o suficiente pra dar um charge. Acho que é. Você consegue. Sai correndo e tenta enfiar sua katana no med. Hummm. Vamos lá. Conta só o primeiro ataque. Ficando igualmente demais, pois. Aí, aí. Haha. Mas eu não sei se confirmou. Dezoito confirmou? Ele tá flat footage. Não sei. Deixa eu ver aqui. Confirmou. Flat footage não. Quanto foi? Foi dezesseis, né? Dezoito. Charge. Confirmou. Confirmou sim. Verdade. Por causa do charge. Então, confirmou. Oi, então o meu primeiro ataque pegou, tá? Beijo. Mas você tirou... Não, mas você tirou netinho. Não, netinho. Ah. Que droga. 32 de dono? 32? Quem tirou? É, 32. Tem o light. Ah, tem o light. De verdade, de verdade. Então, você chega aí e faz aquele corte, né? Você vai começar no urso. O choquinho. Cara, você quase cortou isso no meio. Foi muito bem dado. Aí, o Gorky da cabeça da direita. Tá vendo? Enquanto o Veggie consegue bater naquele cara, o Veggie só apanha. Cala a boca. Você vai ver. O Veggie vai dar uma volta por cima. Você vai ver. Ah, isso. Desenho aqui pro... Ahm... Pro Skygny. Bem, o dono do Veggie vai ter o Skygny. Toma aqui, atura imunda. Lobo das neves. Traidor de sua própria espécie. E te bate. Com o flail dele, sabe? Prá! Quanto é sua C.A.? É... 18. Beleza. Ah, cara. Você vê uma pancada no chão. Muito violenta. Você pula pro lado, assim. Puff! Você vai voando o vento. Vai voando um pedaço de neve pro outro lado. Só que ele bate de novo, muito rápido. E pá! Te acerta, assim, no meio do pulo. Te causa 28 de dano. Oh, oh. Ok. E, ao mesmo tempo, ele ataca o Vaynerd também. O dono do Veggie. Não vai bater no meu ursinho! E está uma pancada, Vaynerd. Puff! Só que a primeira, ele espera essa árvore aqui, sabe? Tipo, manda a árvore longe. A segunda, quanto tempo você há? A segunda, eu tenho o Linkin. Beleza. Cara, ele ia te acertar com tudo na segunda, assim. Mas ele estava no meio do combate, que você e o Med. O Med levanta a cabeça um pouquinho, assim. Não! Não posso bater no meu ursinho! Ele recua. Ser cover. Se não, ele teria acertado. Cover do Med. Yori? Spectro! Ele falou coisas feias da Meiko! E... Ah... Na verdade, não. Mas... Caiu... Uma dúvida. Caiu, estou muito preocupado no momento. Se eu tentar cegar ele, ele tem dois saves. Sem. Cada cabeça são separadas. Bom, mais gente para eu pegar. Ah, eu pego os três aqui. Toco em uma área para pegar os três. Glitter Dash. E eu aumento a DC. Começa a conjurar palavras arcanas aí, e lança ali em cima uma onda de energia mágica. Piu! Então... Qual que é o? Piu! Ah... O raio é de dez feats? De diâmetro. Não, pera. Eu estou com ela aberta aqui. Acho que você não vai pegar, então, o VED. É dez feats de Rides. Não, não vai pegar o VED. Vai pegar só esses aqui. Só os três aqui. Você falou três? Tem três cabeças. Tem duas cabeças. Ah tá, eu tenho as duas cabeças. Ah então. Qual que é o DC? 24. Beleza, um ano da cabeça passou, mas a outra tá cega. E o urso? E o urso tá cego também. Beleza. Então, chove, brilho mágico sendo as pessoas e eles começam a gritar MEUS OLHOS, MEUS OLHOS, NÃO! Vez do Mad. O Mad vai te atacar, ele tá cego, mas ele sabe onde você tá ainda, se não moveu. Então, garra, garra mordida. Beleza. Cara, as duas garras ele tipo, mora no ar assim, sem intenção nenhuma. E erra completamente. Agora a mordida vem em cima de você. Alto ou baixo. Alto. Vamos ver. Beleza, ser esquiva da mordida. Sua vez, Spectrum. Ok. O que que é onde eu tô aqui, que nem sei. Uma árvore. Você tá debaixo de uma árvore. Eu posso fazer isso? Pode. Tá. Ahn... Eu vou conjurar Wandering Star Mode. Urso aqui. O que que isso faz? Eu tenho que fazer um teste de Will, senão ele fica David. Beleza. E o urso tá David. Você joga o que? Como que é essa mais exatamente? Eu crio... Não são exatamente emotes. Ah tipo, eu crio umas bolinhas brilhantes cheias de purpurina e jogo no adversário e elas ficam rodeando ele num padrão meio complexo que deixa ele meio... Uuuuh. Cara, esse é o grupo mais purpurinado aí que eu já tive. Sério, do lado, entendeu? Do outro lado, essa magia aí. Onde está David. David faz ação, né? Aham. É. Aí, no... No próximo turno dele, ele tem que fazer um teste de novo, senão ele fica David de novo. Beleza. A Meiko. Então, a... A Meiko vai... Vai subir para a carroça. Vai abrir os braços. E vai... Dar aí uma inspiração a toda a gente. E diz... Lembrem-se que... Quem vocês são... E pelo que lutam... E quantas cabeças têm... ... Beleza. Inspirar a coragem da Meiko. Não tem bônus aí. É... Eu tava pensando... Bardic Inspiration, né? Isso, isso. É. Vou... Vou morder de novo o Gorkuk aqui. Beleza. Pode morder. Você tá em bônus de mais dois da Meiko. Rapaz. Agora você deu uma boa mordida na batata da perna dele, sabe? Uhum. Você causou isso aqui de dano nele? Uma boa mordida. Senão é uma mordida na batata da perna dele. E você tá em trip automático. Se você quiser, você pode tentar morder e jogar ele no chão. Você quer fazer isso? Quero. Beleza. Então, cara, o Skygan morde a perna do cara e puxa ele e vai ter que cair no chão. Na falta de buraco. Na verdade ele tem que fazer um teste ainda, né? Tá rolado ali. Ah, já tá ali. É no Apple Notes. É no T3. Mordeu a perna dele, puxou e ele caiu no chão. Ele tomba no chão, treme tudo, sabe? Os cavalos ficam assustados com o barulho. Beleza. Bem, ao invés do Mad, eu rolo o Will de novo, né? Basicamente. Pra ver se eu saio daquele efeito bizarro do Stefan. Cara, o Urso tá lá brincando com as luzinhas. Tipo um gato brincando com um insetinho. Zandaluri. Bom, eu vou... Eu perdi visão direto pro... É. Eu vou xingar o Spectrum, que de novo ele entrou no meio do caminho. Eu vou dar um passo de ajuste. É do de outro lugar pra ir. Eu vou dar um passo de ajuste e vou fazer um full ataque. Aonde no...? No... Colega com duas caixas craniais. Beleza, ele tá no chão. Tá tripped. Por causa do globo. Então vocês tem penalidade de atacá-lo por conta disso. Ah, então eu ataco os Ursos. Eu começo atacando o Mad e depois eu ataco o Ved, beleza? Beleza. Eu tenho mais dois contra animais. Se eles contam com animais... Contam. Cara, a primeira flecha se acerta na boca do Mad... Atravessa o crânio dele. Cai morto. E as outras duas, elas conseguem acertar o Ved? Ah, 18... Eu tenho que ver se... Ah, sim, sim, acerta. O 14 você errou, mas o 18 você acertou. Tem mais quatro. Não, mais dois de animal também, hein. Não sei. É, mais dois de animal. Mas tem um cover aí do... Spectrum. Na galera toda aí. Mas o primeiro acertou. Então você causou... Seis de dano e pode dar dano da cerejeira. Beleza. Então é mais seis, porque eu esqueci do ponto de blind shot. Então duas classes. Uma faixa no Mad, pega na boca dele. Trastasse pra cabeça dele e cai no chão morto. Aí... Duas faixas pra cá. Uma você acaba errando por conta de que tem uma cabeça do Spectrum na frente. Outra você acerta. Pega na flanco do urso, assim. Vaynerd. Ok. Você tá no chão. Eu passo pela... Por cima do urso. O urso conta com um terreno difícil? Não. O urso conta com um terreno alto? Não. Não. Eu dou um charge até o bicho. É, você corre até o bicho e ataca. Crítico. Confirmado. Caralho, hein? Uhul. Galera, não sabe brincar com o gigante, não. Não. Tem mais quatro bônus da Meiko ainda. E você chega aí e dá um corte muito forte na barriga da... Do Gurlok. Puff. Abre o urso. Aí começa a sair umas tripas, assim. Pô, ele tá muito machucado. É a vez dele. Não! Você batou o Mad! O Mad, não! E ele vai tentar te bater. No chão ainda tem que te bater. Vem, né? Tipo, te bater com a flame e com a flail dele. O que tá enxergando ainda. Beleza. Sua SA é 21, né? É, eu tô 21 por causa do charge. Ó... O primeiro eu errei, porque eu tô no chão. A segunda eu acertei. Então eu fui bater assim, mas eu tô no chão, não consegui levantar a mão direito. Acabei errando. A outra eu consegui acertar e causo 29 de dano. Puff. Ai! E o CG tá batendo no Skygney. Alto ou baixo Skygney. Vai! Uau! Cara, ele é de que bate Skygney. Ele tá meio cego aqui. Ele tá balançando assim a flail dele, tipo, a cegas, basicamente. E nessa brincadeira ele acertou a sua cabeça. E do lado da cabeça, puf! Te causei 42 de dano. Puff! Foi um crítico. Ok. Um crítico cego. E o outro ataque eu errei. Iori? Ah... Vou deixar pra agir depois do Skygney. Beleza, então Iori espera o Skygney. Skygney? É o Médium. Ele morreu. Spectrum, desculpa. Eu... Deixa eu ver qual que acontece aqui. Tá. Eu vou andar pra... Eu vou andar pra cá, tipo... Bom, meu justo tá vivo ainda. Ele tá encantado com as suas coisinhas mágicas. Eu acho que ele não faz nada. É, mas tipo, não ia passar pelo negócio dele. Ah, sim. Cadê dele não dá. E... E... Ah... Deixa eu ver quem que acontece. Tá, eu vou tirar... Dar um Evil Eye no... No... No Gorkuk, pra eu tirar a CA dele. Beleza. Beleza. Então tem aquele urso... Duas cabeças no chão. Uma cega. E você olha feio pra ela. E ela está como a Algoldo agora. Ah, é. Tipo... Eu teria que escolher uma das cabeças, né? Sim. Qual? Tá. Tá. Aqui não tá cega. Aqui não tá cega. Beleza. O ataque, tanto faz. Isso, a CA é a mesma. A CA é a mesma. Ah, é. Eu tirei a CA. A CA é a mesma. A Meiko. Então... Tem um urso morto. Um urso ganuizinha. E o... E Tim no chão. Meio cego. Valeu, Lord Bolton Int. Pra seguir a gente aí. Opa, muito obrigado por ter seguido. Muito obrigado. Lord Bolton Twitch. Que medo, cara. Lord Bolton. Vai lá e ele. Desculpa. Dessa vez. Felizberto. Felizberto? Estamos ouvindo? Ah, estava aqui. Ah, muito tanto. Com atenção ao chão. Bem. Ok. Então... O Spectre foi para ali. Ah, eu... A Meiko... Abana com a cabeça que não. Eu vou manter a inspiração, não é? Continuar a mandar palavras encorajadoras. Eu ouvi dizer que o Spectre fica muito encorajado quando se utiliza a psicologia inversa. Eu vou dizer ao Spectre não ataque o urso. E vou chegar aqui e vou atacar o urso. Beleza. Com... Com... Com uma espada Flames Chant. Para aí. Ou qualquer coisa assim. Posso clicar aqui no ataque e isso fica... É instantâneo. Clica em ataque. É isso. Tem aqui uma coisa de fogo. Vai aparecer uma caixinha aí e você taca na... Ah, não. Quer ver, ó. Você faz assim, ó. Clica no seu token. Aí clica em ataque. Certo. Aí vai aparecer aí embaixo a... Sui Shen, que é a sua espada. Ok. Você fica nela. Aí você acertou, deu um belo corte com a Sui Shen. Você causou... 17 danos mais dois do Barba, né? Então o nível total foi 19. Então você deixou aí, puxiu, fez um belo corte com a espada e pegou fogo no urso. Isso. Isso. Porque o fogo é só defensivo, não é? Oi? Desculpa. O dano de fogo é só defensivo. Ou somaste também? Não. É que você pode escolher usar a espada defensivamente. Aí, ao invés de você ter bônus em ataque, você tem bônus de defesa. Mas tipo... Ah, ok. Mas eu taquei com o fogo agora. Estavas a contar, né? Isso, isso. Ok. Ahn... Beleza. Skygni. Vou tentar terminar com esse gigante aqui, ué. Beleza. Tá no chão. Meio cego, sem CA por conta dos olhos do... Ficar que ele não pra ele. Só bater... Como é que eu faço pra usar o Power Attack? Ahn... Criticou. Caralho. Vocês realmente tão... Vocês tão... Que tão... Cara, o que tá acontecendo com o ouvinte, cara? Eu quero... Eu quero usar o meu dano sobressalente pra comer o bife. Posso? Totalmente. Olha, você causou isso aqui de dano. Isso aqui de dano. Uau. Cara, você... Foi até a cabeça que tá enxergando dele ainda, sabe? Mordeu assim... Na cara. E... Foi tanta coisa que você arrancou a cabeça dele fora. Aí ficou só uma cabeça do leitinho cega, começando a vazar sangue assim por ela. E não! Meus olhos! Meus olhos! Meus olhos! Meus olhos! Assim... Sem fôlego, sem sangue. Meus olhos! Meus olhos! Meus olhos! Ele volta a enxergar assim durante uns instantes e vê lá... O Skygni mastigando a cabeça do irmão dele. E ele cai no chão inérgico. Só eu entendi o que ele tava falando, eu fiquei com pena, Kai. Eu chego devagar, perto do Iori, e eu falo pra ele... Obrigada que você convidou ele pra caravana. Foi muito bom a gente não ter enfrentado ele lá naquela dungeon. É... Ok... O Vege tá paralisado? Eu não sei. Ele continua vendo o Luizinho depois de ter apanhado, Stefan? É... Até ele passar no teste. Ou terminar na duração, que é uma rodada por nível. Ah, então... Até ele morrer. Basicamente. Iori? É tipo... Eu dou um passeio justo pra trás e a sua preparação. Tipo... Se o urso parecer que ele recuperar a sua consciência, eu vou tentar deixar ele cego. Beleza. E o urso... Vai rolar o Will. E o urso continua muito feliz brincando com as luzinhas. Ele não quer voltar a esse mundo cruel em que os lobos com a cabeça dos lindos... Eu pergunto pras pessoas. A gente termina a luta? A gente mata o urso? É pra fazer o que? Spectro! O Vege era legal? Hum... Não. Acho que era ele que tava querendo atacar a gente, né? Sim. Ele é o que ele tava querendo atacar a gente. Não. Porque ele tava com fome ou porque ele era mau? Não. Os dois. Ah, ok. Eu vou atacar o urso então. Beleza. E você termina de matar o urso com isso, eu acho. 8 mais 7 mais 11 mais seja animal, mais 6 dá meiko, mais 3 de coisa. E você enfia 3 flechas no urso, cravo assim. Puff! Fuma no peito. Puff! Fuma na cabeça. Puff! Fuma no olho. Puff! Ele... Dá uma rugida alta, cai pra trás assim. Puff! Treme tudo. E depois disso fica aquele silêncio tumual na caravana. O que é que tu disseste pra ele nos atacar? Ué? Que... Estavas a falar com o gigante e de repente ele começou a nos atacar. O que é que tu traduziste aquilo que eu disse? Com as suas palavras. E eu posso confirmar. Tem que conseguir que estavas a falar mais tempo? Ah... Eu tentei convencer ele de que... Talvez fosse interessante deixar vocês passarem. E aí... Bom... Se ele deixasse a gente passar que eu conseguiria vários ursos pra ele na volta. Mas ele queria me pegar como garantia. Então... A hora que os ursos vieram eu fui embora. Ele queria colocar o coleiro em mim. Eu vou dar essa ideia pra sua irmã. Ei! É bom. Mas ele não aparecia de ser uma pessoa legal. Então... Hum... Não sei se tinha muito que falar com ele. Ou com eles, não sei. Bom trabalho, equipa. Obrigado, amigo. Ok. Antes de irmos deitar. Se o Spectre pudesse arrumar tudo. Ah... Zandalur. Acho... O que que acontece sobre esses bichos? Com os cadáveres. Tipo... Eles costumam ser territoriais. Eles... Provavelmente deve ter uma casa aqui. Um local onde ele vivia. Tipo... Alguma chance de... Ele ter loot de outros emboscados que ele pode ter feito com outras pessoas? Queres, portanto, ir procurar a casa... Queres ir procurar a casa do... Do... Que nos atacou. E... E matar a família dele. É isso? A parte de matar a família foi você. Que disse, amigo? Eu... Eu... Eu não me sentiria muito bem indo chacinar a família dele. Mesmo ele sendo um monstro. Mas... É... Talvez a gente possa procurar se ele tem alguma habitação por aqui. Embora... Eu não sei. Talvez seja mais fácil perguntar para as renas. Eles... Eu vou falar com os alças. É... Eles... Tinha uma casa desses seus... Donos... Aqui? Não sei. Eles apenas nos deixavam no pasto livre. Apenas os guiando para onde quiserem ir. Não sei se eles tinham casa ou coisas do tipo. É... Tem que procurar a gente. Ah... Knowledge Local. Quem tem aí? O Iori tinha? Não tinha? Eu tenho todos. Eu tenho... Não. Não. O Iori não tem. Não existe. Iori é o Google. Essas criaturas elas não são das mais inteligentes de maneira geral. Eles são super bem mal armados aí. Tipo, não estão bem equipados. Então tipo... Você acha que provavelmente eles não tem nada de valor. Eles não são muito assim... Eles não gostam de coisas brilhantes. Exato. Eles não são muito espertos para juntar tesoura. Eles são... Bastante burros na verdade até. Você acha que ele pegou a parte do tesouro dele em ursos. E renas. Olha... É. Mas tipo, se a gente não acha a casa deles, será que a gente acha o lixo deles? Não. Já que eles não ficam com loot, eles podem jogar fora. Pergunta para a Renan se eles encontravam muitos viajantes por aqui e se ele batia no pessoal. O que acontecia com as pessoas que eles enfrentavam? Olha... As cenas falam para vocês que... Eles estão saindo aqui há pouco tempo. Eles estão vindo de mais ao norte, sabe? Eles ficam mais ao norte, mais afastados dessa estrada. Durante a maior parte do ano. Só vem aqui no inverno mesmo, que é um local mais... Um pouco habitado no inverno. Que é mais frio, mais quente também, do que onde eles moram. Então, lá onde eles moram, não tem muitos viajantes não. Aqui tem, mas aqui é a estrada, mas... Talvez eles foram os únicos a passarem aqui em bastante tempo. Porque no meio do inverno, ninguém faz essa jornada louca que eles estão fazendo. Só nós somos estúpidos o suficiente para isso. É, então... É, então... A gente podia acampar por uns seis meses. Se fosse para acampar por uns seis meses, a gente não devia nem sair de casa. Eu concordo. Me dá mais um nível. Então, Amacon... É... Parece que não... Esses bichos parecem que eram mômades. Provavelmente não vai ter casa nem tesouro nenhum. Ah, e se eles estão fugindo do inverno, significa que a gente provavelmente vai ter problema. E se eles são estúpidos e estão fugindo do inverno, o que isso diz da gente? Fica! 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 Fica aí a reflexão! Para cada um de vocês, fazendo o seu coração! Fica! 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 Sensato! Tipo,tipo... Fica! 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 Vitoralve no chute! Fica! 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 Fic! Qual onde? Pelo Caminho Verde! Porque nessa época do ano o Caminho Verde é varrido por tempestades. Não é melhor passar por tempestades do que por geladeira? Tempestades não passam. Presidente, a caravana toma tantos x-dunos por dia e tomou. Você lembra dos nossos jogos de... Esquenchecos? Tempestade é uma coisa, a Alpha dependendo da outra. Tempestade é a mesma coisa. Não é furaco? Quando você pergunta sobre isso, o Uff aparece assim. Essas crianças verdes que não sabem como são as coisas aqui no norte. A gente vai falar em Morocos? Tipo, ninguém? Talvez o Iori. Talvez eu. Morocos é um nome que os Eurotakis... É uma palavra Eurotaki para tempestade... Tempestade Faminta. É basicamente tempestade de gelo. E tomam parte dessa região do mundo em algumas épocas do ano. E é simplesmente impossível passar por lá. Simplesmente impossível. Elas destoem tudo no seu caminho. E duram meses. Tá bom. Parece que depois nós vamos encontrar, cara. O nome dessa aventura é The Angry Storm. O caminho de Aganei para onde estamos seguindo é conhecido por conseguir evitar ela na maior parte do tempo. Por isso que nós chamamos de Aganei. Aganei é o nome de um japonês que descobriu esse caminho originalmente. Aganei. Ok. Bom, se a gente quiser realmente atravessar o Coroa do Mundo nessa época do ano vai ter que ser pelo gelo. E não vai ser fácil. Eu acho que devemos fazer um referendo. Sem referendo. Sem referendo não tá dando certo sem lugar nenhum. Daqui a pouco a gente faz um Tienkizit. Ninguém mais vai salvar a porcaria do reino. Quem tem Endure Elements aqui? Eu tenho. Eu. Eu. Todo mundo. Tipo, se nós quatro preparar um Endure Elements por dia, já são quatro por dia, já são vinte vezes por semana. Mas lembre-se que isso é pra sobreviver. Caio, quanto que é pra ficar numa boa? E tipo, isso é pra caravana, pra gente. Se a gente precisa sair da caravana, o que a gente precisa fazer? O que a gente vai acontecer? Eu vou ter que castar vocês também, se desmissar da caravana. Não, tá, mas Endure Elements não era o suficiente. Mas o Consumption, ele já conta a gente. Não, não, mas o Consumption é pra caravana como um todo sobreviver, entendeu? Pessoas na caravana. Se vocês precisarem sair da caravana por alguma razão, fazer alguma missão, alguma quest, aí vão ter que fazer em vocês também as magias, sabe? Mas Endure Elements funcionaria? Tipo, já resolveria o nosso problema? Não, ela reduz drasticamente os efeitos, mas não resolve. E o que aconteceria além dos efeitos extras que passariam? É como se estivessem no gelo normal, sem Endure Elements, basicamente. Não no gelo extra frio, gelo normal. Então se a gente tiver com o casaco, resolve? Não, não resolve. A gente tá fudido querendo ou não, é isso que eu quero dizer. O casaco, ele dá bônus no teste, basicamente. Ajuda. 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 Olha o casaquinho! Basicamente, peguem todo o negócio pra reparar a caravana que vocês puderem antes de chegar lá. Bom, tem casaco de pele aqui no chão, se vocês quiserem. Eu quero uma parca russa. Eu vou pegar a pele dos ursos, tá? Beleza. Então vocês matam os etins ou skygames com a cabeça de um deles pra comer e ele vai lá e tira o couro do urso. Essa caravana não é pra menor idade, gente. Tem muita violência aqui. Tem muita violência visual aqui. Algum jogo nosso? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. O jogo de Mouse Guard você tava trucidando ratinhos. É verdade. Então, podemos voltar pra caravana? Bem. E vocês voltam pra caravana. Amanhece aquele solzinho michuruca, sabe? Que fica algumas horas. Quase menos de uma hora no céu. E, enquanto isso, vocês não vão andar. Eles vão, basicamente, esperar o santo consertar caravana. Ou consertar caravana. E rola a... Secret consertar caravana, basicamente. Nossa, a gente não consertou ainda. A gente tá naquele dia. Sim, tá naquele dia. Uau. Tive um combate à noite. Verdade. Tá. Vai lá. Boa. Beleza. E vocês conseguem deixar aquela carroça como nova. Vocês trocam toda a fuselagem dela. Toda a carroceria da carroça, sabe? Tive my hide. Os alto-falantes atrás. E agora ela está, novamente, apta para continuar. Vocês trocaram a... A parte de baixo, né? Por um daqueles carros que ficam... Tivem. 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 É uma semana só. Então pode deixar ela da IFL. Tirem. E no dia seguinte a caravana... Volta... A andar. Rola para mim... Porcentagem? Tivem. Beleza. Não deu nada. E... Jammed, valeu por seguir a gente aí. Jammed, não sei o que você falou. Eu não sei onde é, acho que no YouTube. Obrigado aí por ter me seguido, muito obrigado. E passa-se mais um dia, pode rolar de novo porcentagem, Rafael. Agora é 20% do seu sentimento aleatório. Não. Sem nenhum encontro aleatório pra contar a história esse dia. E rola mais um. Não. Beleza, agora estamos no quanto porcento já, né? Pode rolar mais um. Beleza. 10, 20, 30, 40, não teve. Agora 30%. Bem, enquanto vocês estão andando nesse dia... Não, no outro dia teve. Quando vocês estão andando nesse dia aqui, basicamente, né? Vocês avistam ao longe. Só mais um lugar pra gente não poder voltar. Eles avistam ao longe. Cadê? A gente vai achar o Avatar, a Katara e o irmão dela, o Soka? Vocês conheceram a tribo da água, hein? Não. Logo à frente, os contornos de que parece ser uma pequena vila Erotaki, tomam forma. Ao lado da vila, um grande lago congelado, formado a partir de águas represadas do Carrascan. Domina toda a paisagem. Há algo sinistro vindo da vila. Nenhum caçador ou coletor parece caminhar em suas ruas congeladas. Não há sinal de fumaça ou fogo e de suas construções rústicas de gelo. Então, tipo, vocês estão andando aí no meio da estrada, né? E, beirando a trilha que vocês seguem, tem essa vila. É uma pequena vila Erotaki, né? Construída com algumas construções de gelo, algumas de pele de animais e tal. E perto da vila tem um grande lago congelado, que é feito de águas que vocês apresaram do rio aí que vocês estão passando. Que é o Carrascan. Só que vocês não veem nenhum caçador perto dessa vila. Ninguém, Charlie. Pode ser uma boa oportunidade para fazermos algum negócio e comprarmos algumas provisões frescas para a caravana. Penso que vale a pena fazer o desvio. Eu acho que a caravana está vazia. A caravana de vida está vazia. Não custa nada isso, breitão. É muito longe. Eu estou dentro de uma carroça martelando. Uma varinha lá. Saúde. Quanto tempo é que perdíamos que deviássemos para esperar lá. Mais alguém fala em uma dos noites aí. Eu falo. O Iori fala. Ah, beleza. Ioi. Oi. Traduz aí. O Sandro, vou falar para vocês. Olha, da última vez que encontramos uma cabana abandonada, tinha uma bruxa lá dentro. Eu sugiro que nos dividamos dois grupos. Parte fica na caravana e parte vai explorar. Mas a gente sempre não faz isso. Normalmente, sim. É, Sandro. É, Sandro. Realmente, é de 100 pontos. Zandalur. Será que... Tudo bem, embora não acredite que esteja uma bruxa ali dentro, porque... A gente nunca acha que tem uma bruxa. Não parece uma habitação de bruxa. Daí ela aparece e deixa você pegando fogo verde. É assim que funciona. É, é assim, né? Tá, Meliko. E dessa vez, se aparece uma bruxa, a gente lava o SkyBee. Iiiiiiiihiiihih. E além disso, uma bruxa podia dar jeito. Deixem que não deixemos o Faela traduzir. E vocês vão? Eu vou gritar, não usou de casa. Olha, ninguém responde. Você grita, ô de casa! Tudo que você ouve é o barulho do vento. Eu grito em um It Last. Tem alguém aí? Nós somos inimigos. Cara, tudo que você ouve é o barulho do vento. E sabe, vocês vão entrando na vila, vocês vêm, tipo... Sabe, qualquer jogo de zumbi que vocês encontram na vida de vocês? Tem aqueles locais meio abandonados às pressas, sabe? Então você vê, assim, uns restos de roupas no chão de pessoas que deixaram pra trás. Você vê aquilo que seria uma mala de alguém carregando, mas acabam não levando. Você vê aquelas coisas desmantuadas, como se o pessoal tivesse fugido daí, muito rápido. Parece que não tem ninguém aqui. É uma franquia. Tipo, talvez eles tenham viajado. É uma franquia. Eu vou perguntar se vocês têm que fazer tanto barulho. Ah... Bom, já que não tem ninguém... A gente pode ficar com a vila pra gente. Sim, vamos à vila na caravana. Olha a coisa tão boa. Não, não esse tipo, mas... Escreva no seu inventário, uma vila. Nossa, eu sempre quis fazer isso. Eu vou até a parede de gelo lá e começo a rabiscar. Ih, Iori. Então, tem algum sinal de doença, assassinato, desastre natural, magia, detection dead? Vocês querem... Vocês querem... Investigar. O que que aconteceu? É verdade. Olha... Vocês vão entrando de cabana em cabana aí. E vocês estão vendo, basicamente, o que parecem de ser... Casas simples, né? De cobertura otaku. Que é bem simples. Tem, basicamente, uma... Essas casas feitas com cor de animal. Alguns outros tipos de pelugem. Parece que tá tendo frio, sabe? Cobertores e coisas assim. Conchões simples de palha e tal. Alguns tipos de comida. E... A coisa mais curiosa que vocês encontram na vila... É que tem um cemitério aí. Essa vila chama-se Vila do Jiquitinhonha? Não. Não, não. Você tá ali dizendo no chat que é Vila do Jiquitinhonha. Não, não. Não, não. E nesse cemitério da vila que vocês encontram, né? Tem alguns turnos antigos, sabe? Tipo... Pelo tamanho da vila, vocês conhecem as vilas aí bem. No moral, 60 pessoas aí. Não chegava a 60 pessoas. De cada uma dessas cabanas aí seria uma família, sabe? Uns... 6, 7 pessoas, sabe? Gente de avós, avôs, netos, etc. Então não é uma vila grande, né? Não é uma vila pra muita gente, não. É uma vilazinha pequena mesmo. Nesse cemitério... Pode falar. Chegou pra lá. Só por... Conforme fomos entrando, antes de descreveres o cemitério... Dá pra perceber, ao ter uma ideia, há quanto tempo é que... A vila terá sido abandonada, temos de falar de dias, meses, anos... Talvez o Zandaluri consiga. Ou o Skag, não sei. Rola sobrevivência, alguém aí. Não tem uns Provival. Cadê o Ranger? Cadê? Cadê meu... Cadê meu... Cadê? Eu tenho que rolar essa ficha, peraí. Olha... O Skyg me dá uma... Uma cheirada ali, basicamente. Eu dou uma ajuda pra ele. Dá uma cheirada também. Tô alivinhando com o Skyg... Ah, não, 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 não. Já tem muita gente que cheira aqui nesse grupo, ó. Olha, vocês acham que... Faz menos de uma estação isso aconteceu, sabe? Então, no máximo, no máximo, um ano atrás. Talvez nem isso. Ok, obrigado. Tentava só falar sobre o cemitério antes, desculpa. Então, o cemitério que tem aí é basicamente... Alguns túmulos acabados na neve. A maioria deles é... Coisas antigas, sabe? Deve morrer uma pessoa, sei lá... A cada cinco anos na vida. Uma vela pequena. Então, tem cemitérios... As mortes são bem espaçadas, de maneira geral. E os cemitérios tem o nome da pessoa, o nome lá em Esquimó. Sei lá, Rukutaki, Urukuki e coisas assim. E a data do nascimento e do falecimento logo na frente. Então, a maioria dos túmulos são de pessoas idosas que morreram há bastante tempo e coisas assim. São espalhados, espaçados. Vocês começam a checar os túmulos dos cemitérios. Vocês percebem que, recentemente, algo de menos de um ano atrás, tem vários túmulos de pessoas jovens. Tipo, sei lá, de... Entre, sei lá... Cinco e sete anos de idade. Cinco e dez anos de idade, sabe? Túmulos de crianças aí, recentes, sabe? Todos no mesmo ano, digamos assim. Ah... Tá com cara de epidemia, então. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, talvez até... É... Nem um pouco inteligente, mas... Bom, se isso foi uma epidemia, não seria uma coisa legal realmente fazer, mas caso não tenha sido... Não seria bom, talvez, desenterrar os corpos pra saber o que aconteceu com essas pessoas? Não. Ok. Se eles morreram, não tem muito o que a gente fazer por eles agora. Tipo... Desenterrar eles agora vai ser só... Eu tô preocupado... A gente vai estar mais irritando eles do que... A minha preocupação é a gente voltar pra caravana carregando alguma coisa aqui da ilha, embora... Parece que eles morreram já faz bastante tempo. A minha preocupação é que se... O que é que tem... Seja o motivo da morte deles não tenha sido doença. Ou coisas do tipo. Se foi... Se eles foram atacados ou se eles estavam servindo como... Sei lá, caçados ou qualquer coisa do tipo. Isso seria talvez problemático. Se você não consegue falar com os mortos, não? Automaticamente, não. Malta, não há nada aqui que possamos fazer de interesse à caravana. Eu diria que... Devíamos voltar. Eu concordo com o Iori que a gente deveria pesquisar o que foi que aconteceu aqui, porque... A gente não precisa... Talvez não enterrar os corpos, a gente pode. Vocês não tem aquelas coisas ali que detectam se tem magia, se tem doença, essas coisas? Magia eu posso tentar, mas doença realmente não é minha área. Ah, mas o Vayner de Zandalou, ele tem. Eu preciso de um dia. Bom, eu vou... Eu também, se eu quiser conversar com os mortos, eu vou precisar de um dia. Eu vou passando um Detect Magic no local, cara. Pra ver se não ficou nada de fora. Olha, Fael, não tem nada de mágica nessa vida. Nada. Eu posso... Posso tentar lembrar-me se... Conheço alguma história que eu tenha lido de algum caso semelhante àquilo que nós estamos aqui a ver? Rola, rola um Knowledge. Pode ser... Pode ser Local. Não sei. História? Pode ser História, pode ser Local. É difícil, mas pode rolar sim. Ok. Não. 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 Eu nunca vi falar nada parecido, amigo. Posso tentar rolar alguma coisa, cara? Esqueceu. Pra ver, não necessariamente uma história sobre coisas parecidas, mas talvez tipo... É... Sei lá... Eventos, ou... 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 Alguma coisa que possa acontecer, tipo criaturas que ataquem, qualquer coisa assim, sei lá. Não sei. Pessoas desaparecendo. Rola! Rola? Rola? É difícil, mas rola. Quanto rolou em História 25? Local? Não. Você não sabe. Beleza. Isso. Não é muito da sua... Da sua... Da sua cultura, esse tipo de coisa, sabe? As noções que te mostram. Caio, só por desencargo de consciência. Eu vou começar a andar pela vila, nos arredores, usando o Detect Undead. Beleza. Olha, você não detecta nenhum Undead. Nada. Bom saber. Agora minha consciência tá tranquila. Então podemos ir embora antes que comecem a desentrar corpos? Bom... A gente não vai procurar nem o relato que eles possam ter deixado escrito por aqui? Ou a gente já procurou? Não sei. Já entrámos nas caravanas, nas tendas, mas parece que ninguém escreveu nada. Todos abandonaram às pressas. Alguma pista que foi deixada pra trás? Alguma coisa assim? Olha... Deixa eu ver aqui... Eles têm alguma escrita? Desenho? Eles... Eles têm uma escrita, mas... Beleza. Zandaluri. Você tá puçando aí as casas atrás de seus cunhos, né? E tem essa grande cabana central aqui, sabe? Tipo, parece a casa do líder deles ou coisa assim. Você entra aí e você encontra, parece uma espécie de diário da história da vila. Tipo, que conta a história de 10 mil anos atrás, desde que essa vila foi fundada. Cada um dos xamãs da vila aí escrevia um pouco sobre a história da vila e tudo mais. Então, tipo, tem relatos sobre grandes nevascas, sobre monstros, sobre dragões e tudo mais. Que renotam há mil anos atrás. As últimas escrituras que tem aí dizem que um espírito das águas chegou até a vila. E os donos da... E os líderes da vila decidiram convidá-lo para um banquete para agradá-lo e evitar que ele trouxesse calamidade para a vila. Essa é o último registro que vocês têm aí. Espírito das águas, local, isso daria um bônus? Em algum teste? Foi falo. Tipo, quais informações que a Zandaluri conseguiu? Tipo, espírito das águas, aqui no local, tipo, essas coisas. Não, provavelmente não, não é uma coisa que você conhece. Tá. Manda a sua cultura. Até onde eu sei, esse negócio chegou e começou a pedir para sacrificar a criança. Sinceramente. Eu volto e dou essas informações para as pessoas. Ainda bem que o lag está congelado, né? Pois é, mas... Qual foi a época que esse espírito chegou pelos escritos, Caio? Menos de um ano atrás. Menos de um ano atrás. Mas foi em qual estação? Acho que foi no inverno. Foi no inverno. Finalzinho do inverno. Então. Ele estava ativo aqui no inverno. De acordo com o que o pessoal escreveu. Acho melhor a gente ir embora. Mas é possível que a gente encontre alguma coisa parecida. Provavelmente ele está lá a caramba de espontâneos. É, é possível. Diz aí alguma coisa que o espírito... Bom. Que o espírito seja... Que o espírito não goste, que seja... Ahn... 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 Estão a faltar a palavra. Bola de fogo? Bola de fogo. Bola de fogo. Parece um banho. Ahn... Caio, tipo... Eu estou tentando dar uma olhada na vila em si. Tipo... Não tem ninguém, certo? Mas das coisas que ficaram, das coisas que restaram na vila. Existe alguma coisa que dá para salvar? Tipo... Que poderia ajudar a gente na caravana de alguma maneira? Pedaço de pano, pedaço de madeira, sei lá. Tem algumas roupas... Se vocês ficarem aí... Se vocês conseguem dar um salveje aí na vila... Você ganha um banho de mais 10. Não precisa de salveje lá da caravana para pegar a coisa. Salve. Algumas pessoas que tiveram que um dia voltarem? Oi, desculpa. Se elas voltarem, elas vão voltar em caravana com uma vila inteira. Não vai fazer diferença para elas. Elas não estão perdidas no meio do gelo. Elas fugiram para algum lugar. E não para o mesmo lado de onde nós viemos. Aham. Você consegue rastrear para qual é esse local, Zandaluri? Ah, faz mais de um ano. É difícil rastrear uma coisa assim. Até onde a gente sabe, esse espírito matou todo mundo. Está todo mundo enterrado debaixo do gelo. Aham. Spectre, apanhe aí alguns materiais e traz para a caravana se achar agora. Rola aí. Vocês podem rolar aquele teste de... De estudar coisas da... Da região índice. Com um banho de mais 10 aí para pegar coisas, se eles quiserem. Não sei se a gente deveria fazer isso. Tipo... O velho está abandonado, mas não quer dizer que eles... Não quer dizer que foi para sempre. Por isso que eu perguntei. Há mais de um ano. Agora é de qualquer um. Isso aqui vai... É. Qual é a regra? A partir de quantos anos de abandonamento de uma árvore no meio do ar, você pode começar a fazer a loot dela? Se for igual comida, 5 segundos. Eu estou vendo esse carinho confundo quando a comida tem no chão. Então... Então... Vocês levem o que precisarem e inventariem. E deixamos um papel a dizer... Que ele vai... Eu assino a dizer a Meiko. E que eles depois podem pegar no meu reino. A Meiko Samar é tão sábia quanto é generosa. Eu começo a pegar as coisas da vila e levar embora. Beleza. Beleza. Eu estou vendo que eu vou desenvolver o poder de facepalm aqui agora. Então vocês estão aí desmontando a vila, basicamente, pra levar pra caramba de vocês. Então vocês estão aí tirando as pedaços de madeira, tirando os coros de animais. Estão tentando capturar tudo que é valido pra vocês. Até que vocês veem entrando aqui pela porta da vila uma criatura. Tá boa. Oi Viva, pode ajudar-me aqui a desmontar a tenda se acha bom? Pede com um jeitinho, rolam de panos que ela ajuda. Oi, segura ali na ponta se acha bom. Vocês veem essa criatura aqui, sabe? Toda cheia de algas, o cabelo todo sujo de coisas do rio, sabe? E ela chega mordendo, que parece ser uma coisa que ela pegou na água. Não é um pouco que não vai ter polvo aqui, né? Mas é um peixe mesmo. Mordendo assim, entrando na vila. Olha vocês. E sai correndo em direção ao lábio. Vamos ver vocês. Ela vai sair correndo na direção do... Alguém entendeu o que ele falou? Eu não sei, o que que ele falou? Ele falou assim, uuuh, 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 uuuh. Eu não sei se você falasse a língua, foi ótimo pra ver aqui. Esses caras falam. Foi muito bizarro, provavelmente não. Muito bizarro, provavelmente nem saber que ela existia. Eu não conheço isso aqui a toda. Tendo bem sensato com vocês. Usa o nome até errado aí. Ah, fala já gente, tá. Você entende. Cara, ela é grande, tá? Ela é uma criatura large. Então ela tem o tamanho aí de um ogro. Basicamente. E ela falou, uuuh, uuuh, vou contar pra mamãe. Uuuh, uuuh, vou contar pra mamãe. Você tá correndo pro lago. Não deixei ele chegar no lago. Ele vai contar pra mamãe. Por que que tem tanta mãe como antagonista? Eu não sei. Pathfinder, cara. Vocês perceberam isso? Como assim? Eu não tenho filhos. Mas você é protagonista, você não é antagonista. É. No momento que você tiver filhos no seu reino, você vai virar uma rainha má. É. Só pra dar um flashback aqui, que eu achei interessante o comentário do Lantrax. É. Sobre o Roberto Carlos ainda. Ah, Koya vai gostar dele, provavelmente. É. 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 Bom, vamos pro bicho. Eu, eu já grito. É, não deixem ele voltar pro lago. É, aparentemente a mãe dele está lá. Eu puxei o arco, mas ele falou aparentemente a mãe dele está lá e eu não disparei. Então, até onde a gente sabe, o povo da vila pode ter se transformado também em whatever que agora moram no lago. Eu faço uma cara de desgosto e começo a ir na direção da... Tem muitas bruxas aqui nessa região. No lago. Aqui nessa ventura, na minha vida. A gente pode conversar com a mãe. É, o Kaya, ele fala gigante, certo? Fala. Eu consigo tentar parar ele conversando? Ou ele realmente não vai ouvir? Cara, ele já saiu correndo. Ele já saiu correndo. Ah, entendi. Então, sabe quando está caçando, você manda o cachorro pegar a roupa criatura lá na frente e derrubar? O Kaya! O Kaya! O Kaya! O Kaya! O Kaya, é... Está tudo escuro, Kaya. Eu vou colocar vocês no mapa, peraí. Beleza. Quem tem luz de vocês aí? Considerando que agora é sempre noite, viu gente? Deve ter uma comigo, o Vaynerd, deve ter uma com ele também, não sei se quiser. Ah, eu estou sempre iluminado. Só. Nós estamos a desmontar as coisas, deve estar cheio de luzes por todo lado. Vou colocar a luz no Vaynerd. Vocês estão machucados aqui, podem segurar eu de novo, né? Imagino que vocês... Passou um dia, né? Tomaram. Sim. Tomaram as devidas precauções. Passou alguns dias, se eu não me lembro bem. Sim. Se passou alguns dias, eu acho que sua varinha está pronta, Kaya. Agora é só dois dias para fazer ela. Beleza. Skygni. Rola o seu... Go by. Aham. A gente está vendo a criatura, Kaya. Ela está bem em cima da gente. Deixa eu ver aqui se eu pegou ela. Olha, você foi bastante rápido para cima dela. Mordeu, acertou ela, causou 20 danos. Você quase empatou a criatura com a sua mordida. Uau. Mas você não derrubou. Nossa. Nossa senhora, deu um... Deu um momento de tensão aqui. Agora fiquei até com medo, Kaya. Então tipo, teoricamente, vocês estão lá atrás. Andando em direção. Só o Skygni que é rápido pra caramba. Ele é muito rápido. Tipo, ele anda 60 feet, eu acho. Consegue dar runs cinco vezes. O Skygni é muito. Tem duas negros. Tem duas negros. Tem duas negros. O que é que está faltando? O que está faltando? Não, está todo mundo aí. Então, todo mundo... Só o Skygni está na frente. O Skygni tenta morder ele, tirar ele do pé do chão. Mas ele... Ele não morre, sabe? Não cai. E grita. Mãe, mãe, me ajuda. E de repente, o gelo começa a quebrar aqui. Começam a sair mais criaturas iguais a ele. Embaixo d'água. O senhor tem muitas mães, hein, cara. Esse é certo. Kaya, dá pra rolar o knowledge dessa criatura? Agora que eu tô vendo. Só rola nesse tio primeiro, mas dá. Beleza. Kaya, a neve que tá rolando no Twitch é do Twitch, né? É... É do... Da aplicação... Do... O... Open Broadcast Software. A gente coloca pra colocar neve. Tá. Tem uma hora laboreal, mais cedo. Vocês receberam. Também era do... Também era da... Open Broadcast Software. Ahn... Kaya, rola isso. Eu não fui pra lá. Não foi pra lá como? Bizarro. Olha de novo. Pode ter... Claro que ficou alguém rolando mesmo com você. Às vezes acontece. Fox, ela tá perguntando se com duas amigas o espectro tem meia chance. Foxtal, uma pessoa que disse você como irmão pra mim dizendo isso. É... É difícil. Beleza. A primeira criatura a agir é... Tipo... E esse gelo... Esse lago é congelado, mas é uma lago quebradiço, viu gente? Então, subir ali no lago pode ser perigoso. Parou a música. Eu tô quase na beirada do lago, é isso? É esse negócio aqui? Isso. Aham. Ok. Beleza. Primeiro a... A Gi é uma das criaturas ali. Mas eu rolei 21. Rolou 21? Ah, desculpa. Você não tinha rolado ainda. Você é primeiro então. Beleza. A gente vai... Eu... Eu olho pro Iori e pergunto... Esses bichos são... Malignos? A gente vai atirar neles? Eu não sei. Não chegou meu turno ainda. Eu dou um passo de ajuste e eu pergunto pro Vaynerd. Vaynerd, atira ou não atira? Mas se eu tivesse que chitar, eles são as crianças que foram... Que são mortas. Eu só digo atira. Beleza. A questão é tipo... Eles ainda não atacaram a gente. Só a gente que saiu matando eles. Mas também. Beleza. Então... Eu acho que acertou tudo. Que tá fat-footed. Tem cover, mas tá fat-footed. Então acertou tudo. O Wind encerrou, eu acho. Ah, não. Acertou também. Fat-footed acertou. Ok. Eu só vou tentar uma coisa. Falar é free action ainda, né? Sim. Posso falar fora do meu turno? Ah, não. Pode. Ah, por favor. Não fuja. Nós não queremos fazer mal. Tirando o lobo. A gente te cura. Eu prometo. Aí quando você fala isso, ele vira pra trás. Vai três flechas. Pá, pá, pá. Duas oliva na boca. Eu tô olhando pra aquela cara assim. Ah, ok. Que legal pra vocês sanguinários que eu vim parar. Eu perguntei antes. Eu falei, a gente espera a mãe chegar. Vamos derrubando o cara, matando o cara. Mas se a criatura disse que a gente chamar a mãe era pra nos ajudar a desmontar a vila. Pra oferecer um jantar, né? Um jantar com fome. Beleza. Elas vão saindo da água, assim, do gelo, sabe? Eles vão vendo gelo caindo do corpo dela, sabe? Todas pingando água congelante. Ia dizer, dá um abracinho. Elas vêm chegando aqui. Vem, nerd. Sua vez. Não vendo nada. Não, eu estou vendo. Eu não estou vendo nenhuma criatura. O bicho tá morto. Foi sem querer. Eu puxo o ar e estou com o seu ângulo. Oh, oh, oh. Eles estavam aí antes? Não, eles saíram da água. Tem mais dois ali atrás. Uhum. Eita. Eu termino minha ação aqui. Puxando a katana. Devolvendo o ar e puxando a katana. E estou preparado pra um deles dar uma investidinha. Beleza. Esse aqui morreu. Isso não parece saudável. Esse aqui tá andando até aqui. A meiko. A meiko. Sua vez. A meiko saca do arco. Menciona qualquer coisa acerca dos tradutores terem falhado o seu trabalho outra vez. E atirei no primeiro monstro que encontrar. Aí neste. Beleza. Ok. Agora só falta encontrar a ficha. Eu acho que se clicar nela. Clicar nela. Ataque deve ter um bow aí, eu acho. Falhou. Não, acertou. Não, não sei. Dezesseis. Eu acho que você errou que tem cover. Tem alguém de nossa frente aí. Ah, eu sou capaz de ter um bichinho qualquer na minha frente. Tem um Team Yorah na sua frente e você acabou errando por conta disso. É. Acertou o Yorick. Beleza. E essa outra criatura aqui. Sai da água e vem até aqui. Mas caem. Eu acho que eu vou morder os seis. Ou os cinco. Eu não alcanço cinco, né? Dá um passo pro lado que você alcança. Vamos cuidar dos cinco depois que a gente cuida dos seis. Então eu vou dar um bite nele. Beleza. E você morde ele. Você acerta a mordida. E você causa... Dezessete de dano mais três do seu power do seu... Mais oito subito ao strike. Mais três de Yorick. Você causou vinte de dano. Você veio até aqui. E se caiga ele. E pfff. Deu uma manida nele. Cara. Isso aqui é tão doido. Você tirou uma perna dele praticamente com você. Tá vivo ainda. Mas você tá muito machucado. Não. Não. Cara. Eu vou cinco ou seis. Ah. Ok. Espera aí. Eu coloco aqui no seis. Então você dá uma boa manida nele. Pfff. Deixa muito machucado. Beleza. Ah. Só um segundo gente. Deixa eu apertar a criatura aqui. Cadê? Cadê? Zandaluri. Eu. Vamos lá. Alguma coisa no lago? Eu vejo muitas coisas. No lago? No lago não. É. No lago não. Só um Freshwater Marrow aqui perdido. Tem. No lago não tô vendo nada não. Eu vejo. Você vê? Aham. Ok. Beleza. Vai saindo uma criatura no lago. Com essa aparência aqui. Ela vai saindo. Eu tô vendo isso também. Ela tá caminhando sobre a água. Como se a água fosse basicamente uma coisa sólida pra ela. Ela vai caminhando sobre a água, sabe? Como se não fosse água. Não fosse fluida. E ela vai andando aqui nessa direção aqui. Enquanto ela chega mais ou menos aqui. Ela olha ali atrás. Ela manda as mãos pra cima assim. Cara. Surgiu um cilindro de gelo ali atrás. Eita. Pô. Um cilindro. E adivinha onde ela vai enxar isso na gente? Vou pegar aqui. Só um negócio. Efeito visual de cilindro de gelo. Gira quanto tem isso? Ah, isso. Ah, isso aqui deve dar. Essa aí além de mãe é modelo de L'Oreal Paris. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Ó, essa é a magia que ela tá usando. É a magia que ela tá usando, tá? Nossa, é bem grande assim. Vou pegar todo mundo, eu acho. Eu vou pegar todo mundo aqui. Cheater. Cacete. Cacete. E surge um cilindro de gelo aqui. Gigantesco. É até maior que isso, na verdade. Surge aqui. E até acima do chão, sabe? Uma tempestade de gelo muito forte ali que vocês estão. Ah, cara. Vocês não veem mais nada aí. Nada. Vocês não enxergam nada na frente de vocês. Já, vocês. Quem enxerga alguma coisa, o Skagnic tem a cabecinha pra fora do gelo. De vocês tá completamente cego. E o chão tá muito liso. Deslizando completamente. Isso é uma... Slipstorm. Basicamente. Uma show de granizo. Violenta aí. Muito violenta. Vocês. Yori. Você não enxerga nada. Simplesmente nada. Tá, é... Qual que é a dificuldade de castar dela pra sua magia aqui dentro? Não tem dificuldade. Não? Não. Eu tava vendo ela, certo? Por mais que não tenha sido meu turno, eu consigo saber o que que ela fez. Sim, sim. Você pode enrolar em sua turno se quiser. Sim, sim. Você tava vendo ela? Tava. Só falar em Skullcraft. Só falar em Skullcraft. Quanto você falou? 43. Foi Wizzed Storm. Foi magia. Tá, é... Eu consigo dar Dispel nisso? Você consegue. Eu dou Dispel. Beleza. Então você tenta, basicamente, começar a condenar magia aí em volta, tentando acabar com essa área aí. Faz um C-level check contra o meu. Tá, eu tô aumentando o C-level check em dois. Tem mais dois no final. 24. 24. Beleza. Então, cara. Se começou a chover neve dentro de vocês violentamente, o Yuri fecha os olhos com as palavras arcanas, assim. Vamos fazer um pra cima. E, de repente, a neve desaparece. Ah, caiu. Não rolei minha iniciativa. Então role. Role. Tô falando, mas... Olha só. Só porque eu rolei alto. Vou fazer isso agora. Tô do combate. Não vou rolei iniciativa. No final. Você pegou aquela coisa de oráculo, que é... Powerless Prophecy. Você não consegue pedir, mas você não consegue agir. Basicamente. Não consegue agir. Beleza. Vou ser o primeiro. Agir. Sua vez. Spectrum. Então o gelo desaparece. E o Yuri usou uma geleira pra sumir com essa tempestade de gelo que ela fugiu. É... Ok. Vamos andar um pouco pra cá. Deixa eu ver se eu alcanço. Se aqui eu alcanço. Vamos jogar na nossa série. Eu vou jogar nesse aqui. O Wandering Star Mode. Beleza. CD... 20. Beleza. E, cara... Começa a... Surgir... A... Surgir... A... Luzinhas de volta dele. Ele começa a olhar assim em volta. Ele é maravilhado. Parece uma criança. Sabe aqueles... Aqueles abajures que ficam rodando com estrelinhas? Parece isso, basicamente. Ele tá olhando, girando, assim, tentando pegar. Zandaluri. Ok. Ahn... Isso aqui dá cover pra eles? Dá. Tá. Eu vou... Movimentar pra cá. Ou... Cadê a régua? E vou... Atirar nesse daqui. Beleza. Vai andando até o lado. Ela está atingível também. Ela está atingível também? Beleza. Deixa eu... Eu vou entrar no... Não vou atirar daqui mesmo, em vez de entrar no PDS. Beleza. Só tem direito a um tiro. Você só considera o primeiro, por favor. Deixa eu ver... Você atira e acerta em cheio nela. Pode jogar o sakura. Olha... Você atira nela, acerta e tal, mas parece que a pele dela meio que se regenera um pouquinho os seus ataques. Você causou um dano. Foi desesperaçando, mas parece que é uma pele meio... Flácida, sabe? Que vai se... Rejuntando quando você causou dano nela. Mas você causou dano sim. Eu falo pras pessoas. Ela regenera. Ela quem? A bruxa. A bruxa. Ah, então. Que jogou gelo na gente. Que bruxa! Mata o que está na sua frente. Isso. Mata o que está na sua frente. É melhor pra você. Beleza. Essa criatura aqui... Anda até aqui. Vai andando até aqui, meio fora do mapa, tá vendo? É... E te bate com uma garra, Max. Eu... Posso bater nela, Max? É... Eu acho que eu estou na sua área. Por quê? Você tem um dano maior. Eu cheguei aqui e preparei a ação como alguém que ele viesse. Beleza. Pode sim. 26. Acertou. Causou... 15 de dano. E ela vem até você. Te dá uma pancada com a mão assim. Só que você esquiva. Puff. Ela é meio desajeitada. Parece que não é muito... É difícil de acertá-la, não. Beleza. Veis o number one. Que é esse aqui. Ele vem andando até você. Andaluri. Vem desajeitado, assim. Andando. Pisando no gelo. Tinha umas pegadas enormes. Pungando a água gélida dele. Vem até em você. Te bate com a garra. Vlá. Aí a gente bate assim. Muito devagar. Você pula pro lado e esquiva da garra dele. Esse aqui vai dar um passo pra cá. E bater no Skygene. Esse aqui. O Skygene é tão legal. Beleza. Só que cara. Ela acerta um golpe no Skygene. Mas o pelo do Skygene. É meio fofinho assim. Ela baixa assim. As garras ele nem consegue tirar. Então ele abraça o Skygene. Uhuuu. Fica o Fluffy. Fica o Fluffy. Fica o Fluffy. Fica o Fluffy do Skygene. Esse aqui. Que tava vendo o Luizinha. Olha. A gente ia continuar vendo o Luizinha. Exato. E fica lá maravilhado. Vendo as coisinhas todas. Vem nerd. Sua vez. E eu dou um palco pra frente. E eu vou dar o primeiro ataque no 5. No segundo ataque no 4. Beleza? Beleza. E no meio disso. Eu. Peço por favor da família. Tô ficando. Ajuda eu. Ajuda eu. Ô véio chato. Ajuda porra. Se a gente vai aqui não ajuda merda nenhuma. Beleza. O primeiro você acertou. E matou. Causou. Bid de dano. Fez um corte assim. Matou completamente essa criatura. Fez um corte violento. O segundo ataque. Ela esquivou. Você foi atacar ela. Um passo pro lado. Pegou um pouco de rastão. Mas ela esquivou. Tem esse aqui. Só ando até aqui. Porque eu não consigo dar charge. Porque tem árvore na minha frente. Eu só ando até aqui. A Meiko. Alô. Desculpa. Alô. Ah sim. Então. A Meiko. Vai. Agora sim. Incentivar os companheiros. E diz. Vejam. Ela tem uma criança humana nas costas. E. Precisamos de. De salvar a criança. Trabalhem a dobrar companheiros. Que? Aonde? Aonde? Puta criança. Venerid, bate! Venerid, bate! Venerid, não tá chegando nada. Beleza. Então, você usou Bardic Inspiration. Todo mundo ganha mais 2 em ataque e dano. E a Meiko tá aí. Cantando pra vocês. Inspirando vocês no combate. Freshwater número 5. Ele morreu. Skygney. Skygney. Hum. Vamos ver. Eu consigo chegar aqui atrás onde esses dois estão atacando as ondas. Luri? Consegue. Tu vai ter uma oportunidade só, mas você consegue. Tá. Como é que funciona o meu cone? Eu consigo acertar os dois se eu vier pra trás das ondas? Você consegue. Consegue sim. Só não me acerta, por favor. É o que eu vou fazer. Eu tô te evitando. Ela é a única que ele te alimenta. Eu vou pular pra lá e eu vou tentar chamar, causar ameaça pra eles, pra eles virem em cima de mim e não do resto da galera. Beleza. Então o lobo pula por sobre essa árvore aqui, sabe? Uff. Aqui? Aqui você quer vir Peppa? Ou mais pra frente? Não sei. Eu tava querendo chegar aqui. Pode trocar. Tipo, passar aqui pelo laguinho e pular. Ah, beleza. Pode sim. Você vai tomar 3 até que eu vou ter uma oportunidade dessa brincadeira, viu? Não. Um só. Um só? Um só. Então. Depende do caminho que você fez, na verdade. Acho que vai ser um só. Eu te errei. Eu acho que sim. Eu te errei. Ok. Porque aqui eu acho que eu não pego a zandalura e pego os dois, não? Pega os dois. E o Skagen vem aqui pra trás, pulando por ali, esquivando de um golpe no meio do ar. Abre a boca e manda bala. E joga gelo nos inimiguinhos. Agora eu não sei fazer isso. Você não acabou de fazer? Mas eu rolei dado? Era pra ter rolado, né? Não rolou? Não. É que não tem isso daqui também, usando o ataque dele. Cadê? Cadê? Isso foi estranho. Era pra ter rolado. Cadê? Que coisa não rolou 6 e 6 aí? Obrigada, Skagen. Foi muito acostumado a minha cara. Isso. De nada. 14. Deixa eu ver se isso não funcionou. Era pra ter funcionado. Estranho. Ó, agora foi pra mim. Não me pergunte. Beleza. Você basicamente abre a boca e joga um bafo de geada nele. Aqueles flocos de geada enormes pegando nas costas dele. Tipo, nem eu acerta você. Você fica friozinho, ventinho só. Mas a gente acerta. Aí, ó. Quando eu jogo não dá nada. Pode ser algum bug. Vocês também vão me dar uma corrigida. Mas, cara, um deles dá uma esquivada assim linda do gelo. Parece que ele pega o outro aqui na frente, sabe? O dele tá na nossa metade. Mas o outro tomou o dano inteiro. Então você vem aqui e dê uma bela farada neles. Um deles tomou a metade, o dele tomou o dano inteiro. Ao invés da criatura. Ela vai caminhando novamente. Até as águas. E ela chega aqui, mais ou menos. Enquanto ela vai andando. Ela chega perto de vocês, Andaluri. Você sente, assim. Eu posso dizer, uma fragrância lá no perfume. A gente lembra a Koya, sabe? Aqueles perfumes orisianos. Aquele cheiro de incenso queimando na lareira. Um pão cozido no forno. Aquele cheiro de coisa velha. O cheiro de Koya. Aquele cheiro de te lembrar a Koya, basicamente. E ela olha pra você e fala na sua mente. Vem, minha criança. Vamos até o lago. Fala Will. Eu não entendo quem? A Zandaluri. Acho que eu tô indo pro ar. Zandaluri. Você olha pra ela, assim. Você nunca viu uma figura mais maternal na sua vida. Sabe? Tipo, ela vai te fazer tão bem. Agora a gente sabe o que aconteceu com as crianças. Você tá querendo ir até ela e abraçá-la, basicamente. É o que você quer fazer nesse momento. Beleza. A Zandaluri. Yori, sua vez. Agora que eu tô enxergando elas, não tem mais neve nenhuma. Que diabos são essas coisas? Beleza. Rola a Nology Naturey. Trinta. Fael, isso aí eu não sei pronunciar. É um Kalupiluki. Acho que é isso. Kalupiluki. É uma criatura que, em... Como chama a língua dos esquema do mundo real? Eles são os... Inuit. 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 Isso significa o monstro, simplesmente. Inuit. É uma criatura do folclore Inuit, né? Que é meio que nosso bicho de papão, alguma coisa assim, sabe? É basicamente um monstro que vai até as ilas e gosta de roubar crianças. Tá, e o que acontece com as crianças em si? Tipo, elas viram essas coisas? Elas são mortas antes? Dizem que ela deve transformar as pessoas que ela leva com ela em criaturas marinhas. Tá, mas tipo... Dá pra rolar um knowledge nas outras coisas agora? Nas criaturas em si? Dá. Dá sim. Outro? Não sei lá não, eu pego a espalda daí. Tá. Essas criaturas, elas são Marrows. Elas são uma espécie de ogros do mar. Basicamente. Existem essas criaturas, elas nascem anualmente, sabe? Hum. Mas você acha que essas aí foram frutos do poder dessa criatura. Tá, tipo, eu quero saber na verdade. Tipo, dá pra reverter o processo? Olha... Você não sabe. Se você não sabe. Tá. Mas elas eram as crianças, no caso. Você imagina que sim. Ok. E se elas obedecem essa mulher como se fosse realmente a mãe dela, sabe? Essas criaturas são, tipo, ogros. Se você contraste elas em outra situação, elas são ogros basicamente. Agir como ogros. Esses merros aí. Ah... Uma dúvida. Sobre esse poder que ela tem, de chamar as pessoas pro lago. Se por acaso ela morrer, a Zandalur ele para? Você não sabe. Foi um Charm Person, cara. Eu sei. É que eu não sei como se fosse um Charm Person, se... Sei lá. enfim... Acai eu... Eu falo pro pessoal... PARAM A CARA DE PEIXE! E... Eu acho que eu consigo tacar... Gritterdush sem pegar no Skagney, talvez? não acho que não o Skagney tem mais dois contra spells congelados por aliados sabia? uau porque ele é um broad rager broad rager tem bônus contra spells congelados por aliados e ele mesmo inclusive cura? sim, mas cura normalmente não rola save ah ta, então ele não é brigado ele tem bônus contra com magias que são que tem ele na área afetada é, comgelados por aliados ou por ele mesmo entendi não especificamente ele tem contra magia dos aliados, inclua ele numa área que ta eu não vou dar rage que eu não quero acelerar a Mariana não, não, realmente ele ganha mais dois contra qualquer magia acho que era só contra a cozinheira não, qualquer magia eu não sei se serve do Skagney na alta ou não, mas eu vou tentar parar essas duas criaturas aqui eles vão com a Mariana? eu sei se eles tem uma força de vontade alta são ogros, ogros não costumam ter então vai neles mesmo beleza então o Iori conjura palavras arcanas e joga glitter 2 ali no meio rola will Skagney qual é a C a 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 d c disso? 24 tô cego e de repente tem duas criaturas e um lobo cegos ok eu acho que o Skagney não tá feliz eu tenho a história G pessoal Cê acha? Spectrus, uma vez Que que eu fiz? Isso é pra me vingar do pé pro dia que ele deixou a gente paralisado e vomitando Tô salvando a Mariana Queria, foi foda Eu vou olhar pra essa mulher aqui e vou dar um evil eye nela pra diminuir os saves Arnaaaack Alô? Alô, sou Juvino Eu falei que eu vou dar um evil eye na mulher pra tirar os saves Eu tô esperando falar alguma coisa, Stefan, qual que é o DC? Acho que é 20 também Beleza Ela passou, tá? Cacete Então, você olha feio pra ela Ela olha feio pra você assim Dá uma piscadinha Zandaluri, sua vez É Aquele momento eu tenho mais chance com esse bicho do que comigo O que que eu faria? Eu iria pro lago, eu ficaria aqui parada, eu iria abraçar ela Ela te chamou pra acessar você Você tá achando que ela é sua mãe, basicamente Você achando que ela é a Koya Isso é um Charm ou é um Suggestion? É um Charm Eu posso rolar um Charm contra você Eu posso rolar um Charm contra você Se você achar que isso Eu já não faria isso, sabe? Um Charm cheque oposto a você Acho que na situação que tá, eu não sei se eu faria Cara, o pior é que assim É a Koya É a Koya É a Koya É a Koya pra Zandaluri, entendeu? Ok Eu acho que a Zandaluri é uma pessoa que precisa muito de mãe E é por isso que eu acho que ela não passou na rolagem da magia, entendeu? Porque a Koya é muito significativa Foi lá Eu... Não, não foi azar Foi roleplay Eu vou pra bruxa Beleza Ela só abre os braços e te abraça assim Eu abraço ela de volta Agora eu falo de novo Alguém, por favor Para a... Cara de peixe Adoraria, mas me cegaram Foi mal É verdade O Cygnus, pelo menos, tem para Ele consegue saber suas criaturas Aham O Meryl aqui do lado do Vaynerd Eu ataque ele duas vezes O primeiro ataque é feio, o segundo eu não sei O quanto você sabe mesmo, Vaynerd? Vinte... Três Errei, os dois Se esquivou dos dois A criatura é grande, né? Me desajeitada, sabe? Você acha que... Não parece uma ameaça tão grande O Meryl é número um Tá cego Ele evita mais... 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 Tira um do dado, continua cego A ameaça é grande, mas não é duas Essa criatura aqui Ela vem até o Vaynerd flanqueando E ataca E também te erra Tá dançando com elas aí, basicamente Mas qualquer coisa também é só dar Dispel, não é não? File É possível Hummm... Acho que não Teria que ser um Breaking Chant, mas só É porque eu acho que... Tipo, o Dispel é para desfazer uma magia Isso aqui é o efeito que foi... Ah, entendi Ele precisa tirar o Blindness É É Aquele Slidstorm era um efeito que ele podia desfazer Agora o Glitter Dash não, é PUF Com o Dispel ele consegue espelar o... Não, eu tô falando do Charme Eu tô falando do Charme Charme consegue Ah, o Charme funciona Funciona Sim Beleza, esse cara que continua vendo estrelinhas lá e atacando Brilha, 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 brilha Vem, Nerds, sua vez Ai, bicho feio esse É um bicho muito feio, né? A boy da Nipsa É o... É... É esse mesmo, Vener É um bicho que falou da Lula Tem realmente uma criança nas costas dele? Não, não tem Isso é só a imagem Ele tá tentando colocar toda a Lula aí dentro, na verdade Cacete É... Dens, você pode me dar dois ataques de oportunidade então Eu vou dar Charme nele Beleza Eu acertei de um, eu acho, viu? Sete de dano Você reduz o CA, então eu acertei Sete de dano Então um errou feio e o outro conseguiu dar uma ranhadinha em você Sete de dano E você pula aí pra cima do bicho Eu invoco a força dos espíritos Não, a do touro Vener Do touro espiritual Quando você vai entrando aí dentro, nesse... Dessa... Sabe o seu nome dela? Sentindo um aroma, assim Pra você se lembrar das poucas coisas boas que você deve lembrar de aquele axe Se é que você lembra de alguma coisa boa de aquele axe Porra nenhuma Então alguma coisa boa da sua vida, sabe? Eu nasci em Absalom Ah, você nasce em Absalom Beleza Então, sei lá, sua casa de infância Aquele cheiro, sei lá, do limoeiro em volta da sua casa Coisa da sua infância Vão voltando na sua cabeça, sabe? No limanço dos seus parentes Seus pais Seus cuidaram de você Talvez inclua a Koya também Nessa brincadeira, provavelmente Não E você vai sentir esse cheiro em volta de você Pode agir Morre, que coisa feia Crítico Cacete Cacete Caralho, essa galera tá muito caralho Esse pá tem mais dois da Meiko ainda Tem mais quatro da Meiko Não, já tá contando Tá contando Tá contando Quanto que tá o bônus da Meiko? Dois É Dois tá contando E quatro dobra, né? E você faz um corte na barriga dessa mulher violento A pele dela regenera um pouquinho assim Mas não é muita coisa não Regenera isso, porra É a voz que a água do mar A regeneração que ela tem é exatamente contra o que? É a RD Ah, é a RD Na verdade Tá Ah, esse Meryl tá cego Vamos ver se ele fica de cega Não A Meiko Você viu a Zandaluri chegando perto dela Sendo convencida a segui-la Você viu o Vaynerd Cortando a barriga dela fora Certo Ahm Eu posso... Eu tinha o arco na mão Suponho que pra trocar preciso de passar um turno, não? Como é que... Você pode trocar como move action se você quiser O arco pra outra coisa Mas eu vou gastar... Usar a action para... Eu vou usar a minor action para manter a concentração, não é? Isso é o barriga de inspiration Para manter o barriga de inspiration Aham É de graça Então posso trocar a arma e atacar? Pode pode Então É Chego-me aqui ao pé da... Da coisa E digo Ahm 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 Para ela me... Para ela largar o bebé Que tem as costas E se ela não me... Não me responder Eu vou espetar A... A minha espada no joelho dela Beleza Quando você vai entrando nessa aura também Você começa a se lembrar da sua mãe Que é uma... Pessoa oriental lá de... Sandpoint também Que morreu alguns anos atrás Você começa a se lembrar da sua mãe De como ela era Aqueles kimonos que ela utilizava em casa Ela... Ela te ensinou você a tocar... Samshane Você começa a se lembrar dela E você olha pra essa mulher E você se lembra muito da... Da... Da sua mãe Assim olhando pra ela Mas pode atacar Pode atacar Ok Suponho que agora eu vou atacar com menos força Mas pronto Beleza Você acerta ela E causa 14 danos Você chega ai E dá um belo corte nela A parte do dano ela regenera Aqui na... Aqui na... Na perna E... Puff Aaaaaaah Cai Claro que eu vou beber Ahn... Tá... Como difícil é eu chegar na sua mulher cego? Siga o seu nariz Você consegue... Você consegue saber a direção que ela tá Se você gastar uma move action pra... Pra... A distância dela Se você gastar uma move action pra saber onde ela tá E pode ter outra move action pra andar Basicamente Aí eu não consigo atacar né? Não Não E como é que eu faço... E como é que eu faço... E pra atacar esses dois babacas na minha frente? Olha... Você sabe onde eles estão teoricamente Você pode tipo ajustar e atacar E pra usar o meu negócio de... 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 De cone Você pode usar... A cada x turnos Eu não lembro quantos foi Então eu posso usar de novo Não, under 4... Eu não lembro Como eu já disse um mago... Muito maior do que Yorio uma vez Siga o seu nariz Eu não lembro quanto tempo faz que você não pode usar Mas eu tenho 4 turnos pra usar depois, sabe? Não pode ser sempre direto Sim, sim Sem problemas É, não Faz um... Entra em fúria Cheguei aqui Você já entrou em fúria? Eu vou lá então Eu? É Não, né? Não sei Por quê? Entra em fúria Ativa o seu... Ativa o seu buff de fúria e manda bala Mas... Eu tô... Eu tô... Em fúria por default Ah, beleza Na ficha Ah não, é que na ficha que eu te passei sim Mas na ficha do role 20 não Eu vou te enfurecer no role 20, pera aí Na ficha do role 20 também Ah, beleza Então manda bala Você tá enfurecido já Dá uma olhada, ele deve ter poderes diferentes aí Por causa do role 20 Não, não tem poderes O seu segredo do Sky King Ele está sempre desangado Mande bala Ok Você tá louco, mano? Sempre O que você fez? Você mudou o gelo? É pra dar bala, não o gelo O que você fez? Entendi Ah, tá É pra eu atacar Ah, agora eu entendi Não, é que eu tinha entendido que... Beleza Então eu vou... Morder Beleza Alto ou baixo Skygni Alto Você morre em falso Ele não precisa rolar, ele tem send Ele tem mais dois Ele tem mais dois Ele passou Ah não, mas... Por causa dos mais dois É Boa Boa Se ainda contar com o Magia do Aliado Sim Conta Skygni você volta a ver, depois errar a mordida E aí E aí E aí Ah, bosta O que é esse negócio do meu olho aqui agora? Ah, bem melhor A criatura Ela Abraça a Mariana Ela é muito forte, sabe? Não parece, ela é muito forte Ela abraça a Mariana Tenta enfiar a Mariana na cestinha dela lá E tenta ir embora com a Mariana E isso vocês ganham até a oportunidade Os dois aí Mariana cabe na cestinha Não, mas isso é relevante Não, mas isso é relevante Não, mas isso é relevante Olha a perna da Mariana na cestinha no momento, tu sabe? Podem atacar os dois aí Ahn... A Meiko e... Cacete Eu não gosto disso A Meiko e Cacete Eu tento travar ela, mas acho que não precisou É isso mesmo? Peraí É isso mesmo, né? Beleza E cara, ela vai Tentando andar com a Zandaluri lá pra trás Ela, tipo Ela tomba pra frente Ela... Deixa as costas, tipo Expostas pro Vaynerch Ele... Dá um corte nas costas dela E ela... Toma pra frente inconsciente Iori Boa Vaynerch E... Eu acho que o Skygner vai ficar feliz batendo no pessoal aqui debaixo Ah... Tem dois lá em cima Vivo e um vendo estraguinha Vai indo sempre, né? Tem que ter dois Eu acho que você dá uma bala de fogo É o tipo que você falou Você treinou tanta fé Bossa não solta uma Eu tô com medo desse negócio de derreter o gelo e fazer um estrago Viu só? Agora ele é responsável Quanto que eu desci? Fial 24 Ficou tão traumatizado de ter tacado a Fireball e matado a... A Kilda lá naquela hora que ele nunca mais soltou uma Fireball na vida Quanto que eu desci, Fial? 24 Ele soltou 500 Fireballs nela depois Ela que pediu Estão todos cegos Spectrum Sei lá o que eu faço agora Ah, eu jogo um forte no... No Max Beleza, venente Se sente afortunado pelo destino e pelos espíritos Zandaluri Pronto, eu vou dar mesmo crítico nesse jogo Quando a criatura caiu no chão Sanky volta assim Zandaluri Tipo... Sai feito de charme de você Não, não, não Antes de voltar a mim Eu levanto, seguro o venda de pelo colarinho E grito na cara dele Por que que você fez isso com a coia? E daí eu volto a mim Olha essa porra, cabeça de bagre Cabeça de bagre, é a Zandaluri ou o bicho? O Caio A ambiguidade foi... Deixa eu falar A gente telefonou 7 standpoint? Não, por isso que eu perguntei Eu fiz uma afirmação O Caio Acontece, tipo A personalidade das criaturas que ficaram Quando a mãe delas morreu Ainda é a mesma? Ainda é a mesma Beleza Elas não viram Tem isso também Tá todo mundo cego aí Onde ficou meu arco? Eu trouxe ele comigo? Tá caído? Sim Tá com você Você não largou ele Beleza Eu vou... Você tava charme Você não tava estupida, gente? Eu vou dar um passo de ajuste A controvérsias E vou Flechar bichas Dá um passo pra trás Desce a marretada de flechas nele Seis Seis Quatro Seis Aí tem o bônus da Meiko Acertou Você derrubou esse cara Basicamente Tá bom Nossa Eu ver Eu nem vou dar essa cura então Você tá... Tuf 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 Isso tá achando essa queima-roupa Cara cego e cai no chão Sem ver nada Vez dele Bem, esse cara tá cego, continua cego, esse cara aqui tá cego e a gente tá fora do combate, esse cara aqui tá cego, vamos ver se ele cega, não, tá cego, continua tentando limpar os olhos dele, esse cara aqui tá cego e vendo estrelinha, a gente tá numa situação muito bizarra. Ele tá gritando, cadê minhas estrelinhas? Vem, né, de sua vez. Ok, eu vou se atacar, eu ataco esse aqui, embora eu já, eu acho que o combate já acabou. Sim. Beleza, deu um pode ajuste só, né, você deu dois ataques nele, é isso. Sim, eu tô derrubando. Beleza, aí você derruba ele. Caio, qual que é a personalidade dessas criaturas quando elas são criadas pelo qual o Piccolo, aquilo lá? Você não sabe, não sabe. Ok, não tem o que fazer. Beleza, eu não sou o Paladino. Eu não sou o Paladino. Ela cega e ataca o Skygene, basicamente. Ela sabe isso aí, tá do lado. Mas ela tá caindo. Bem longe do Skygene. A Meiko, tem acho que tipo, três vivas as criaturas. Tem uma delas quase morrendo. Sim. Certo. Aproximo de uma das criaturas e digo a ela que agora que a mãe dela tá morta, que eu vou ser a mãe dela. Abre os braços pra ela, uma mensagem. A rola de formacia. Que medo. Ela cheira cabalos e a mãe de bichos transformados. Eu tô vendo que você viu menos espectro. Caio, eu vou retreinar meu trade. Fala de formacia aí. Cara, ela começou a chorar, a mamãe morri, aaaaah. Pront, Pront. Eu não quero bater nessas coisas, cara. Caigue-me, tem um bicho cego na sua frente. Eu vou tentar me refestelar nele. Nele, na verdade. Exatamente o que o Skygene faria, Caio. Se eu puder derrubar, eu vou derrubar e vou me refestelar dele. Beleza. O que você faz isso? O cara tá cego no chão e sendo devorado vivo pro lobo. Eu tô com pena, Caio. O que o Skygene faria mesmo? XP extra de interpretação. O Skygene não tem Power Attack, parece que o dano dele é tão baixo. Tem, tem, acho que não tá usando. Tem, tem Power Attack, tem. Caio, eu venho até a criatura aqui em cima e eu peço encarecidamente, por favor, pare de lutar, nós não queremos te machucar. Eu só tô brincando com as estrelinhas até ficar certo, cara. Eu só tô brincando com as estrelinhas. Eu só tô brincando com as estrelinhas. Mas olhando pra todas as outras pessoas... Eu não tenho pra quem perguntar isso. Eu acho que nem se você tivesse um espelho você ia conseguir ter alguém pra perguntar isso. Que diabos vocês estão fazendo? Essas criaturas são gostosas, só comer elas. Ignorando o Skygene, que diabos vocês estão fazendo? Trazendo gente nova pra caravana. Eu falo isso, tipo, passo a mão em mim e tipo jogo aquela gosma de peixe no chão e falo Ai que nojo, eu preciso de um banho. Eu só comento. Bom, sabem aquelas crianças que a gente encontrou morta no vilarejo? Dou uma olhada pra criatura. A mamãe morreu! A mamãe morreu! A mamãe morreu! A mamãe morreu! Existem criaturas machas e criaturas fêmeas dentro das sobreviventes? Olha, se você olha pra ela, você não sabe dizer se ela é macho ou se ela é fêmea, sabe? Mas... Tem uma anatomia desse nível. Mas... Essas criaturas tem uma cura pra isso? Ou elas, tipo, agora são uma coisa completamente diferente? Eu não sei dizer. Mas aparentemente elas não são agressivas. Sem pelo menos a mãe delas ordenar. Olha, vocês acham... Olha, Spectro. Pra tudo nascer desse jeito, até pra morte. Então você acha que eles ficam trazendo de volta assim. A pessoa não sabe se como exatamente, sabe? Reencarneite, cara. O poder mágico pra eles resolve. Até pra morte se dar jeito nesse mundo aqui. Então isso... Eu acho que a gente pega um pedaço das outras criaturas e tenta... Depois, trazê-las de volta e dá um jeito nisso. Vai ter que ser uma magia bastante forte. Tipo... Você acha? Você acha que isso deve ser uma maldição? Olha... O quê? Uma maldição? Uma maldição muito forte, você acha? Algum vez. Olha, eu ia falar. Eu tenho acesso a Reencarneite. Eu só preciso de... Eu só preciso do... Eu só preciso do... Do companhia de material. E matar elas, né? E o que que você vai fazer com essas... Eu tô falando... Eu tô falando... Eu tô falando pras que já estão mortas. Ah, tá. O que a gente vai fazer com essas que estão vivas? Então, eu tava a pensar que elas podiam repovoar a aldeia. Não, acho que seja uma boa ideia, amigo. Qualquer pessoa que encontrar elas, elas vão matá-las. Mas ninguém passa aqui nesta estrada só. E querendo ou não, tipo, elas ainda não são crianças. Você vai deixá-las sozinhas lá? Pois é... Você é a mãe de uma delas agora. Pensa bem o que você vai fazer. Temos que... Temos que levá-las... Temos que levá-las connosco. Ei, Freshwater Maroon 2. Você tem outro nome? Mamãe me chamava de verdinho. Verdinho, vem com a gente. Aonde a gente vai? Encontraram outra mamãe? Sim. Tem óleo com esse turno? Ah, não. Eu não tenho isso nem pra um. Mas vocês nunca viram aquele filme... A ilha. Oh, Lagoa Azul. Lagoa Azul, não. Tem novos lá de Portugal, cara. Que absurdo. Por que fazer isso? Cara, ah... Existe dublagem portuguesa de Lagoa Azul? Ai Kai, você perdeu todas as sessões da tarde da sua vida. Spectro, você consegue trazê-las de volta? Então... Como eu disse... Eu poderia. Mas... Eu precisaria de olhos... Especiais pra fazer o... Ritual pra isso. E... Caso a gente não tenha, a gente tem que conseguir esses olhos dentro de um... Dentro de uma semana. Pra trazer... Pra trazer os que morreram. De volta. Você aceita cartão? Então... Então... O mais complicado também... É se vocês conseguirem achar alguma vila... Em uma semana de viagem... Que tenha... Essa quantidade necessária de comer material pra isso, sabe? Não vamos achar. Kai, me dá um nível. A gente chega. Vai demorar pro nível. Vai demorar. Vai demorar. A gente pode... Eventualmente levar algum pedaço dos que se foram... Pra Ressurrection. Ou a gente enterra eles na vila junto ao túmulo das crianças. E pelo menos a alma deles tá livre disso. Mas o problema é que a gente não sabe também como é que trazer os vivos de volta. A gente ia ficar carregando eles até descobrir uma maneira. Você disse que é uma modição forte, certo? Não, você disse que é uma modição forte. Ah, eu disse que é uma modição forte. Ah, é uma modição forte. Qual seria o problema da gente... Um remove curse ou alguma magia mais forte que essa que você resolve, sabe? Então remove curse eu posso juntar. Ou talvez seja uma coisa mais forte que isso. Talvez não seja um remove curse. Mas eu vou fazer esse naipe, sabe? Qual seria o problema da gente levar eles? Ah, remove curse eu também consigo fazer. Eles conseguem sobreviver fora d'água? O que que o... Não sei, conseguem, cara? Não sei, conseguem, cara. Como são os filhos. Eles conseguem sobreviver fora d'água, assim. Olha... O que tinha pra comer, cara? Se tiver peixe, eles comem peixe. Se tiver cavalo, eles comem cavalo. Eles comem o que tinha pra comer. Eles não são exigentes. Cara, tipo, eles realmente não parecem uma ameaça. E tipo... Eu não gostaria de deixar eles aqui. Tipo, imagina assim. Eles são ogros. Só que com uma realidade de criança. Então são ogros fortes como ogros. Tem a natureza do ogro, mas eles agem como criança. Porque eles têm a personalidade de criança ainda, sabe? Eu acho que a gente pode levar eles. E... Eu treino. Ou alguma coisa assim. Será um... Exatamente. Será um excelente... Para fazer a minha guarda de elite. A minha guarda pessoal. Com duas crianças ogros, jura? Esse reino vai e treino muito bem. E um urso. É verdade, renas. Uma carruagem puxada pro renas. A gente tá montando um circo, né? Só agora que você conseguiu. É... Olha... Com a diversidade que a gente tem nesse grupo... Tipo... Com a diversidade que a gente tem nesse grupo, a gente tá parecendo um grupo de direcção. Então... Porque assim... A gente já começou primeiro que tipo... Tinha um humano... Tinha um... Tem meio elfo... De repente tem um... Meio elfo com uma... Coira diferente... De repente tem um lobo... De repente tem urso... De repente tem ogro... Tem ena... Tem ena... Tem cavalo... Tem o Sandro... Verdinho... Verdinho... Verdinho, você tem memórias da sua vida antiga antes de você conhecer sua morte? Eu lembro... De uma vila... Com peixes e pessoas. Ele tem memórias. Eu vou tirar um pedacinho dos que foram mortos... Pra gente poder dar ressurrection em Break Curse, depois se for o caso. Você vai tirar um... Você vai tirar o Skyrim daqui ao banheiro? Eu não quero, eu acho. Não... Ele pega só a parte mais nobre da carne, sabe? Só o... Só o Flaminhão dos bichos, ele deixa a carne no segundo aí. Eu vou cortar um pedacinho aqui. Eu acho que... Eu cusco a alga do bicho. Caio, qual a próxima cidade grande e próxima? Olha... Grande, grande... Não tem muita coisa aqui não, mas... O Naimo, que é essa cidadezinha aqui na frente, ela é realmente grande. É... Vamos fazer o seguinte, vamos procurar... É... Leões marinhos aqui... Fazer uma... Uma caça predatória pra gente conseguir óleo pra caramba. Você serve qualquer tipo de óleo? É... Não... Faz umas baleias, assim... Cara... É... Quanto tempo a gente conseguiria chegar... Quanto tempo a gente conseguiria chegar... É... Indo só de cavalo na maior velocidade que a gente conseguisse? Olha... O pior problema disso aí é em contra aleatório. Sem... Sem a caravana, vocês podem se ferrar bastante. Tem uns gêneros e tantas outras coisas, sabe? Tá, mas daria... A... A gente ainda tava treinando as renas? Então... Duas semanas demora. Duas semanas pra ficar prontas para serem... Cavalgadas em direção... A... A coroa do mundo. Tá, tipo... O que vai ter em contra aleatório eu sei. Mas tipo... A questão é... Daria tempo? Eu acho que não. Com a velocidade que a gente tem de 30 feet? Não, mas tipo... Não é uma velocidade da caravana. No caso, tipo... A gente ficaria com a caravana aqui e... A gente não vai conseguir trazer eles de volta. A gente não vai conseguir trazer eles de volta. A gente não vai conseguir trazer eles de volta. A gente não vai conseguir trazer eles de volta. A gente não vai conseguir trazer eles de volta. Ah, tá. Ah, então não tem o que fazer. Qual que é o problema de levar eles com a gente? Daí depois a gente resolve isso. A gente... Vamos ver alguma maneira de dar um jeito nisso perto de o Naimo? O que ele... O que ele tava querendo... A gente correu mais rápido pra gente conseguir fazer o Reincarnate. Ah, então. Não tô falando do pessoal que tá vivo. Tô falando dos mortos mesmo. O pessoal que tá vivo. A gente fica com o Jornal. A Rodo. O problema é que os outros a gente... Jogaria o Reincarnate. Só que o Reincarnate... Ele só funciona quando... O... A criatura morreu... Dentro de uma semana. Então tipo... A gente teria uma semana pra conseguir os olhos suficientes pra... Trazer o pessoal tudo de volta. Olha, gente... E isso ainda precisaria... Isso ainda precisaria... Na verdade, ter seis dias. Porque eu não tenho mais gente de quarto nível suficiente pra trazer todo mundo. Eu preciso de dois dias pra isso. Gente, com todo o respeito, vamos pensar a seguinte coisa. São almas de crianças. Elas atualmente foram pro plano de Farasma. É melhor até que elas estejam lá. Imagina uma criança passar pelo fato de ter sido levado por uma bruxa, amaldiçoado, transformado num monstro, morto por aventureiros e depois voltar encarnado num corpo que ele nunca teve. Eles vão ser os primeiros... É... Mais seduzos... Clientes do... É... Mas... Enquanto a vida é esperança... Eu acho que elas já passaram por trauma... Eu acho que elas já passaram por trauma o suficiente. Ou a gente deixa as almas delas e a gente chama a Koyer e faz uma oração. Ou a gente vai conseguir... Vai tentar trazê-las de volta e quebrar a maldição. Eu não acho que dar reencarnate é uma boa. Pra trazer elas de volta, tipo... De qualquer maneira. Provavelmente. E isso a gente não vai trazer antes do final da campanha. É... A gente teria que ter com o Raise Dead. Mas teria que ter dias específicos ainda. Tipo... Ainda que ele não é coisa de dias ainda, eu acho. Então... O Raise Dead... É... Ele também tem uma especificação de dia. Que seria o mais próximo. E isso também só seria nível 6. Então vai demorar pra caramba. Então seria... Completamente inviável. Aí... Aí vai ter o Resurrection. Aí tem o Ressurrection. Que vai ser uma magia de Nijoto pra cacete. E... Como é que você tá caro pra caralho. Uhum. Tipo... Talvez seja inviável. Quanto a gente matou aqui? Cinco? Sim, é um sete. Sobrando cinco. Sobrando dois. Então... Tipo... É cinquenta mil. Eu acho que essas crianças já foram enterradas. De qualquer maneira. E pra... E pra mim... É uma magia de oitavo nível. Ah, então. Não é uma coisa que a gente vai conseguir tão cedo. Então... Tipo... Mesmo que se a... Vamos dizer assim... Que a Koia. De magia de sétimo nível pra Koia. Então tipo nível... Treze só. Eu acho que o que aconteceu com essas crianças foi uma coisa extremamente infeliz. Mas pelo menos agora uma delas pode descansar em paz. Eu... Não sei se tem alguma coisa a mais que a gente possa fazer isso a não ser tentar libertar essas outras duas. Não, isso a gente vai fazer. E eu acho que as outras... E levar elas... E levar elas com a gente. Eu acho que as outras duas estão tão bem assim. É só deixá-las crescer. Eu acho que... Não, eu acho... Eu acho que... Eu acho... Como esse nível? Ela deve ter sofrido algum... Algum dano na wisdom dela. A wisdom dela tava também dando uns três assim. Eu vou fazer um teste de heal nela pra ver... Tipo... Se é algum veneno, se é alguma doença... Eu acho que a gente enterra os bichos que... Os corpos que sobraram, a gente faz uma... Uma missa, chama Koya e segue viagem. Kai, é... Se algum dia... Não, tipo... Se a gente realmente tentar fazer um retagem de passagem... Os espíritos delas vão voltar pro Farasma ou eles estão barrados por algum motivo? Olha... Sempre que alguém tem uma morte muito trágica, muito violenta... A chance de elas voltarem é bastante grande. Mas se fizeram um pauzinho bonzinho, fizeram um ritual de passagem bom... Qual que é a maneira que os... Inuits... Inuits aqui, que eu esqueci o nome... O que eles faziam? Eles enterravam? Eles queimavam? Eles costumam enterrar mesmo. Essa vila enterrava, pelo menos. Cada um tem a sua própria tradição. Algum jogo na ato... Algum trem... E se o que saca puder... Passar melhor os... Os rituais, eu posso fazer eles aqui. Beleza. O que saca, então, fala pra vocês que cada vila tem a sua própria tradição... Mas... Pelo que ela... Pelo que eu vejo desta vila aqui... Eu acho que eles realmente tem o costume de enterrar as pessoas... Com portências que eles eram queridos em vida. Talvez eles tenham, sei lá... Um brinquedinho de criança... Pra eles não ficarem solitários... Enquanto estão... A grande barco que vai até o infinito. Eu pergunto... Vergin, quantos anos você tem? O que são anos? Que pariu... Deixa... Deixa pra gente conversar com eles depois. Ah, ok. Acho que no estado que eles estão agora... Seria melhor de só cuidar deles e... Preparar os removecurs. Tipo... Vocês vão até lá. Quantos ciclos já assististe? Quantos ciclos? Quê? Não tem jeito como? Desde que o... O... Quando o mar congela... E depois descongela... E congela outra vez... Quantas vezes viste isso acontecer? Ele... Hummm... Umas duas? Não lembro. Quando a gente descongela ele sem querer? Não. Hummm... Uma? Tipo... As memórias dele... Da vida passada, né? Tipo... Quando ele era criança... São meio distorcidas ainda, sabe? Tipo... Ah, então... Não vai adiantar muito a gente ficar perguntando coisas pra ele agora. Tipo... Deixa ele. Só cuida deles. Dá o removecurs. Depois a gente pode perguntar ou... Ou melhor não, também. A gente pode simplesmente fazer... Tipo... Ignorar esse evento e... Ignorar esse evento. Eles sempre tiveram aqui com a gente na caravana. Ou eles se perderam dos pais e a gente tá procurando. Pronto. E se... Se vocês realmente lembrarem das coisas que aconteceram... Tipo... Quando eles giraram as criaturas, a gente faz... Uma... Sessão de terapia com... Bom... Ok. Beleza. Então vocês... Cavam... Aqueles buracos onde tinha os túmulos das crianças, né? E descobrem que não tinha nenhuma criança enterrada ali mesmo, de verdade. Aparentemente a vila criou os túmulos apenas como forma de... Lembrança. Lembrança deles. Porque eles foram realmente levados, talvez, pra aquela criatura e virar daquela coisa. E tem exatamente sete túmulos. Isso de passagem, de crianças. Exatamente o número de criaturas que vocês encontraram. Então vocês cavam os túmulos. Enterram as crianças. Fazem um sítio de passagem. Enterram uns brinquedos com elas. Um pouco de comida que vocês encontram aí. Vocês pegam alguns que pertencem nas casas e colocam aí junto. Falam algumas palavras. Algo que sabe que fala pra você oferecer ao espírito das águas. Ao espírito dos ventos. Ao espírito do fogo e coisas assim, sabe? E vocês fazem um grande ritual de passagem. E ao fundo as pessoas desmontando a vida pra levar embora na caravana. O que der pra levar embora. Enquanto isso. E eu acho que paramos por aqui. Ok. Eu acho que vai ser um urso pra cada criança então. Tem um urso só. Ah, achei que tinha dois. É uma rena. É uma rena. Não, rena tem bastante. Bem, obrigado a todos que nos assistiram hoje. Obrigado ao MadreXO. Foxlau. Vamos ver aqui. Ao Belial. Ao Antrax. Cadê, 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 cadê? A Edram. A Edram é o nosso? A Edram Fael. Ao Faveloso. Ao Ovelha Maru. Ao Joas Sleef. Ao BOG13. Pessoal do YouTube. E o Belial Games. O Belial, Belial Games. É um homem jogou com a gente uma vez também como convidado. Ele foi ameco também. Foi ameco também, inclusive. Ao Fabio Freitas. É você em outra encarnação. Ao Fabio Freitas. Para o meu gosto. Entre a make do Belial e a make desta dois. Qual foi a diferença maior que vocês sentiram? Eu acho que é a peça na verdade. É. Uma não cheirava as renas. A outra é a fogueira. Essa foi a maior diferença. Ela não trouxe mais ninguém também. E com vocês. Muito obrigado a todo mundo. Eu provavelmente esqueci o nome de pessoas aqui. Porque... Não consegui pegar o nome de todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Que nos seguiu hoje. Amanhã tem Hell's Reveals. E teremos nosso primeiro sorteio de beans. Valeu aí pessoal. Muito obrigado. Valeu. Valeu pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.